Olá meus seguimores, olha só, nós quatro estamos aqui pra falar com vocês Hoje vamos fazer uma coisa bem mais diferente né Lady Joker É, a gente conversou né Lady Joker e decidimos que o Winnie Boogie precisa conhecer os nossos gêneros Pois é, afinal de contas ele é o padrinho dos gêneros né E eles precisam conhecer, já já eles estão andando e falando e o Winnie Boogie nem conhece ele É verdade, eles estão crescendo tão rápido Olha, afinal de contas o Winnie Boogie, você quase mostrou Mas vamos lá pessoal, Winnie Boogie, estamos chegando Olha, você é muito bom, você é muito bom Eu vou deixar nada, vai deixar o que? Calma, 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 eu já posso, chuchu Pode, vai Mas tem que pegar direito o Winnie Boogie, você tem que pegar bebê Eu quero saber de uma coisa, Winnie Boogie Ah, 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 você tá muito estranho, você quer mostrar para os seus inscritos É, os meus inscritos querem ver hoje o deles né Mas não vai Sim, mas eu vim aqui para você conhecer, não os seus inscritos E outra, antes de você conseguir, assim, colocar ali nos seus braços, a gente tem um pedido Pode fazer um pedido Ué Mas eu quero fazer um pedido É Você é padrão, lembra que você é padrão, hein Para os meus afilhados, então eu posso ter que eu ajudo Olha só, pessoal O que é que você quer, vai, diz O que é que você quer, vai, diz aí, vai O que é que você quer Então, na verdade, a gente queria pedir para você um incentivo para a gente tirar uma foto É, 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 é de ouro, essa foto é de ouro Você pode participar também das fotos familiares, eu acho que não Não, não Mas ele pode, pode, só uma, só uma Se ele pagar, você vai pagar, você pode participar de uma foto Fechou, não Fechou Melhor, eu tiro as fotos, ele vai ficar melhor do que o fotógrafo É, eu tenho um celular, eu tiro do seu celular Do meu não, 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 vou tirar do meu celular não Porque ele... Bateria Você vai carregar Tira do meu, tá Tá, eu tiro do seu, então, bora, vai Eu vou tirar Não, vou tirar as fotos Tá, pessoal, olha só Hoje eu vou ser o fotógrafo dessa família aqui Vou mostrar para vocês Vamos tirar as fotos deles, vai ficar muito top Olha só, já está preparado Os animais com os bebezinhos É, é, é É que passou, passou um animal ali, ó Passou, passou um, passou um bichinho, ó Vamos lá, é Hoje você está com os meus filhos aqui Me respeite Pois é Tenha respeito Vai, cara de palhaço Vai, deixa eu ver, vai Primeira foto na casinha da Belinha Aquela linda do que adora as coisas da Belinha, vai 3, 2, 1, foto Quase queima Vamos fazer uma mostrando o rosto deles? Não, não vai fazer, não Tá, então vou fazer outra, vai Pose, pose Oi, ei Eu sou muito bom fotógrafo Comenta aí, galera, se dá boas fotos Qual o cenário que tem aqui nessa casa? Tem vários, deixa eu pensar Deixa eu pensar em um Galera, a gente vai fazer outros cenários Vamos lá Esse lugar está top Porque aqui foi, ó Do aniversário da Belinha Tá, foi do Stitch Vamos lá Eu espero que eles já estão espertinhos Eles estão olhando tudo, olha É isso que eu dei Parece que está chorando Ele gosta daquela música Cadê? Vamos ver, vamos ver se ele gosta Não, vamos ver nada Vai Olha o rosto deles 3, 2, 1, foto E aí, não é que essa ficou até bonitinha mesmo sendo vocês? Vamos ali em outro lugar, vamos em outro lugar Vamos lá tirar agora a foto na piscina, galera Olha só, a gente está na piscina aqui Vamos tirar Cuidado para não derrubar meu salário É, eu estou com o salário do Joker para tirar essa foto, galera, que ele pediu Olha, vou tirar pegando a piscina toda Deixa eu ter A pose Deixa eu ver Uma bem bonita Vai Ainda não foi Não foi Essa está boa, vai Não vai dar para ser uma bem bonita Deixa eu só passar aqui Ai, galera, caiu na água o celular do Juki Caiu na água Você vai ter que dar um novo em folha para ele, viu? Não quis dar os mil reais do fotógrafo Agora, arque com as consequências e vai dar um celular novo para o meu xuxu É o iPhone, eu acho que ele é a prova d'água esse celular Não está ligando Não está ligando E aí, menino, como é que vai ser? Tá, então eu vou fazer o seguinte Para não perder todas as fotos que a gente tirou E agora? E agora? Para não perder o dia, assim, né, que a gente tá Eu vou tirar o resto da foto do seu celular Não, não vai tirar foto do meu celular E depois eu dou o celular para o Joker Não, você vai dar um celular para o Joker novo agora Não vai tirar foto do meu celular, coisíssima nenhuma Eu dou o celular para ele, tá bom, Dio? Ó, o erro foi meu, eu tô errado Eu vou dar o celular para você Eu sei que você luta muito para ter um celularzinho Mas, vamos fazer o seguinte Eu tiro as fotos hoje do seu celular E depois eu dou Por que não? Ninguém toca no meu celular Porque ele tá descarregado Ah, tá Descarregado, então tá bom Então a gente faz o que? É, agora, sabe de uma coisa? Olha só, o Luca tá aqui agitadíssimo, tá? E isso tá me deixando já nervosa Então eu vou embora aí, Dio, eu espero você Eu vou falar com ele qual o celular que eu quero Eu quero o 15 Pro Max Mas o seu não é o 15 Pro Max O meu? Por que eu vou lhe dar o 15 Pro Max? Porque... Atualizou O sistema aí, eu tenho o 15 Pro Max Ô, Dio, que eu vou lhe dar o celular, tá certo? Agora, você não sentiu que tá um pouquinho estranho ali, Dio, que não com o celular dela? Porque, assim, o que é que custava lhe emprestar um pouquinho o celular dela para retirar o resto das fotos? Ela disse que tava descarregado, né? Descarregado Por que você tá estimulando por isso? Não sou eu, como todos os meus inscritos, eu tenho certeza que estão entendendo que a Lady Jock está escondendo algo no celular dela de você Será? E de todo mundo Eu sei, eu não sei, eu não sei Tenho certeza Vamos, vamos Fala com ele, pode chegar aqui Não, não vai mostrar nada Eu vou embora, tá? Ih, não tem nada lá no celular da Lady Jock, não Cuidado com o que tem no celular da Lady Jock, hein? Vou esperar você lá na pracinha pra dar meu celular, viu? É, tá bom Galera, eu tenho certeza que tem algo muito estranho no celular da Lady Jock A gente precisa descobrir o que é Galera, eu tô aqui no carro, acabei de chegar aqui onde o Joker tá Marquei com ele, porque, olha Comprei um celular novo pra ele, né? Eu achei que foi muito errado, derrubei o celular dele Apesar que eu tava fazendo um favor, né? Mas, errei, era pra ter tido mais cuidado Então eu vou entregar o celular agora pra ele E... Será que ele tá com os bebês pra gente ver o rosto? Além de tá com os bebês pra gente ver o rosto, seria legal? Eu também queria muito descobrir o que tem no celular da Lady Jock, hein? Hum, é, tem alguma coisa muito sininho no celular dela, tenho certeza, galera Mas a gente vai descobrir hoje Ah, que Joker, olha só Puxa Não foi o 15 não, mas foi o 14 Eu achei que eu tava falando O 14 é boi, o 14 é bom Com certeza, hein, Vini Bug Olha, só dizer uma coisa Tenha cuidado, viu? Com o seu celular novo, tenha cuidado, viu? Pra não derrubar ele Mas só você que deixou meu celular cair Detalhe, detalhe Detalhe, detalhe Joker Oi É, eu queria descobrir o que é que tem no celular da Lady Jocker Você já descobriu? Não, ainda Porque você quer... Você pensa com ela? Eu claro que não, Vini Bug Você tá desconfiando tanto da Lady Jocker E falando isso, olha, olha, olha O que tá ali, olha, olha Ela saiu mesmo É a Lady Jocker? Ela mesmo Ela disse assim, Joker Ela tá sem você Ela, Joker, fica aí em casa Que mentira, Joker Que mentira Vem cá, vem cá O James não é onde? Vai, fala logo O James não está com o Cone de Arrequina Era pra estar comigo, né? Mas ela disse que ia sair Você não sabia que ela ia estar aqui Eu não sabia que ela ia estar aqui Ela disse que ia fazer outra coisa Ela disse que ia no shopping Joker Mas ali não é o shopping Vamos espionar ela, galera Vamos atrás dela, eu tenho certeza Tô com medo agora O que é que ela vai fazer? A gente vai descobrir que tem alguma coisa Será que ela pega táxi pro shopping ali? Deixa eu ver Não Se você que é o marido dela não sabe Quanto mais eu Galera Galera, é isso A gente vai seguir a Lady Jocker E vamos pela primeira vez, né? Ajudar o Joker aí, o coitado Coitado? É, porque tem alguma coisa lá dela Muito estranha, Joker Eu acho que envolve você Já que ela tá escondendo em você O que vocês acham que é essa aqui, Boris? Vamos lá, vamos atrás dela Volto já, galera Volto já Bora, Joker Corre Joker, Joker Ela sentou ali Ela tá sentada ali sozinha Parece que ela tá esperando alguém Gente, quem é que é? Acho que tá boa coisa pra você não, viu, Joker Será que ela tá preparando uma surpresa pra mim? Será? Eu acho dizer... Você anda lá, velho Fica naquela lá Presentes Vem melhor Deixa eu ver Olha o zoom Ela tá saindo Ela saiu Ela saiu Gente, ela... Ela deixou alguma coisa no banco lá Ela tá procurando alguma coisa Ela vai pra floresta Eu acho que ela vai fazer alguma coisa na floresta Pra onde você vai? Vou aproveitar pra pegar alguma coisa que ela deixou no banco Vou pegar assim no banco Ela deixou o celular Eu não acredito, hein Tá ligado, velho Vamos aproveitar Vamos aproveitar aquela velha e vamos ver o que é que tem, vai Depois a gente deixa aqui as que ela fez Vai Vamos lá Deixa eu abrir aqui Vou abrir logo o WhatsApp Isso Abre o WhatsApp O WhatsApp Vamos ver o WhatsApp dela Como é a história? O que foi, vem? Bug Arlequino Ah, não! O Arlequino mandou mensagem pra ela Não Arle não é Arlequino? Deixa eu ver a foto Ah, não dá pra ver direito a foto Não dá pra ver o rosto Mas olha, é assim, ó Não se dá Arlequina, não Não se dá Arlequina, não É o Arlequino Olha só Oi, Lady, tudo bem? A Arlequino chama ela de Lady Não, Arlequino, eu não chamo ela de Lady, não É, vamos lá Quanto tempo, né? A Arlequino viu ela esses dias Por que tá quanto tempo? Por que tá quanto tempo, pessoal? Eu não tô... Olha, foca aqui, ó Meu amor, saudades de você Calma, pera aí Senta, Joke Senta, senta O Arlequino chamou Meu amor Tem um barulho ali Cadê, cadê, Joke? Mostra, mostra as mensagens, Joke Você está linda Quando eu te vi ontem Tem foto, tem foto Tem foto Galera, tem foto deles dois juntos Tem foto Eu vou ficar com febre Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui Galera Não, não Olha isso Fala logo, eu não tô vendo nada Deixa eu ver Joke, é porque Vai, deixa eu ver logo Joke, calma Calma, calma Rolou Vamos embora Vamos deixar o celular aqui Não, não vamos embora nada A gente vai atrás dela aqui agora Vamos embora, Joke, vamos embora Ela foi por aqui A gente vai atrás dela Nada de vamos embora Deixa isso pra lá, Joke Olha ali Ela chegou Deu-me, galera Vai ter briga Onde é que tá o jeito Chuchu, não Gêmeos É, eu sou cheio de gêmeos Lady Joke, é melhor você Calma, Lady Joke Você não tá esquecendo de nada aí, não Cadê seu celular? Isso é verdade Eu acho que eu deixei no banco Não, tá aqui Ela tá indo Ainda bem que eu não perdi É, e eu vi a sua mensagem, viu? Que mensagem, Joke? Com o Arlequino É verdade Eu vim me encontrar com ele aqui Como ela é sonsa? Então quer dizer que você Admite que você tá namorando o Arlequino Mesmo com o Joker Quê? Sim Eu nunca pensei Olha, você com certeza A partir de hoje, galera Com certeza a Lady Joke A partir de hoje É a pior vilã de todas Eu posso falar? Você é pior até do que o bugado Você é pior do que o Arlequino Você é pior Joker, não deixa nela Você se... Tá bom, você tá Coisando de mazela aqui Eu sou o marido dela Vai você, vai você Você tá pensando que você é quem? Eu não quero saber Você tá confundindo tudo Eu vim me encontrar com o Arlequino Sim Como é que você falou? Isso é minha cara Sim Nós temos filhos A gente se gravou Você não toma atitude Eu tomei, tá vendo? Não, calma Calma Você tá rindo de mim, é isso? É, porque eu acho muito engraçado O fato de você não confiar em mim Eu tô confiando Por isso que eu estou aqui Perguntando o que é que tá acontecendo E você tá dizendo Eu vim encontrar com o Arlequino Eu vim me encontrar com o Arlequino Pra poder pedir pra ele Não perturbar a gente Só isso Não entendi nada Perturbar a gente? Como assim? Não tô entendendo nada Mas eu vi as fotos Tinha foto você beijando Não Me mostra essas fotos Tem foto Eu também vi a foto É, acabou Aí, ó Beijando Peraí, deixa eu ver se é você É você É você Tá bom Eu usava essa roupa Quando? Em que momento? Quando? Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, né? Na faculdade Essas fotos são antigas O Arlequino é o meu ex Eu não sei se também ajudou muita coisa agora Quer dizer que O Arlequino é o ex da Lady Joker, galera Ele é o meu ex Ele veio aqui Se acostou nos meus filhos Você acha que eu ia deixar por isso mesmo? Fica me mandando essas minhas mensagens Essas mensagens que nem um louco E eu tô ficando louca Porque eu quero acabar com a vida dele agora, sabia? Eu vim me encontrar com ele Pra dizer pra ele não me procurar mais E deixar os meus gêmeos em paz Eu falei pro Joker Joker Você tá precipitado Vai brigar com ela Ela tem que confiar nela, Joker Oi, Joker Inclusive, os gêmeos estão com a Lequina E o Coringa Eu deixei com ele Ah, tá, que susto A Lequina E o Coringa Então tá Então é isso, né, pessoal? Então quer dizer que ele só seu ex, né? Ele tá atrás de você Confusão, galera Mas vai dar tudo certo A gente vai acabar com ele É Eu disse a ele pra ele não me procurar Que eu sou uma mulher casada e mãe de jeito É, e Vini Book tava dizendo Tem alguma coisa errada no celular da Lady Joker Por isso que ela não quer mostrar Galera Ele que nos comprou de você Não foi eu Que loucura O Arlequino é ex da Lady Joker Sério, quem imagina isso? Que confusão E o Arlequino é irmão da Arlequina O Arlequino dei a Lady Joker Será que é por isso? Por que será que... Você ainda não pediu a luz em casamento Por que é que ela não... Por que ela nunca falou pra você Que ele é o ex dela? Agora você não deu a maçã do amor Eu não quero agitar não Mas por que ela não avisou pra você, hein? Que ele é o ex dela Não sei não Galera, comenta aí se vocês acham Que a Lady Joker errou E não ter falado pra ele E se tem alguma coisa mais estranha nisso Tá certo? Se inscreve no canal Deixa o like A gente vai descobrir tudo E lógico Vamos tentar ver o rosto dos bebês Valeu? Fui E no vídeo anterior Ele tá mandando mensagem pra mim Eu vou mostrar pra vocês E eu acho que o Joker souber Ele não vai gostar nada disso O Coringa também não Com certeza Tá, olha só Eu vou mostrar pra vocês uma mensagem aqui Vou colocar o celular aqui no suporte, tá? Pra mostrar pra vocês aqui, ó Vem só, vem só, galera Pessoal, eu acabei de receber mensagem do Arlequino E olha a foto da capa dele A foto do perfil do WhatsApp dele É ele beijando a Lady Joker Beijando não, né? Quase beijando a Lady Joker Muito estranho Então ele mandou a mensagem assim pra mim, pessoal Boa noite, tal de Vinny Book Tal de Vinny Book Aqui é o Arlequino Sei que você passa muito tempo com o Joker Só queria que você falasse pra ele Que eu e a Lady Joker ainda somos apaixonados Ele acabou de dizer que a Lady Joker também é apaixonada por ele ainda E que logo logo eu tenho certeza que a Lady Joker vai acabar com ele pra ficar comigo Galera, o Arlequino tá dizendo que a Lady Joker vai acabar com o Joker pra ficar com ele Será? Vocês acham que isso é verdade? Comenta aí se vocês acham que a Lady Joker ainda gosta do Arlequino Ou ela gosta do Joker Olha, ele tá dizendo assim Nós sempre fomos apaixonados um pelo outro Ela até liga pra mim todos os dias Eu tenho lido essa parte Essa mensagem é nova O Arlequino disse que a Lady Joker liga pra ele todos os dias O Joker não vai gostar disso Não vai gostar E mandou assim, ó Pode olhar a minha foto do perfil como a gente se ama É, eu já olhei aqui, ó São eles dois juntos Tá Galera, o que é que eu faço, hein? Se eu falar isso pro jogo ele vai ficar com muita raiva Vou falar com o Coringa Vou falar logo com o Coringa Coringa, tá Não é possível Sabia que você ia estar aqui, né? Coringa! Eu sabia que você mesmo o que eu queria falar O que foi? Como é que você compra vários biscoitos sabor chocolate Pino napolitano? Deixa eu pensar Porque o dinheiro e a despensa E a comida é minha Meu, hein? Esse aqui não é tão bom quanto aquele Eu gosto daquele que tem vários sabores Coringa, aqui tava cheio de comida Tudo, tudo aqui embaixo É, eu preciso vir aqui, né? Durante a semana Já é o terceiro dia, eu acho Eu acho que é mais barato eu comprar uma casa com o Coringa Pro Coringa Bem longe do que ele tá vindo aqui todos os dias Eu não entendi Ô, 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 ô Coringa Eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você Mais séria do que o meu biscoito? Sim Tem que fazer isso, o que que é? É sobre sua irmã O que que tem a minha irmã? Ah, agora você, agora você Não, não vou falar não Agora eu não Não vou falar não Volta aqui Por favor, por favor Conta, por favor Tá, vai Só porque você insistiu muito Eu vou contar, tá? O que que você anima? É o seguinte O Arlequino Ele tá mandando mensagem pra mim E tá dizendo que a sua irmã ainda gosta dele E disse que ela liga pra ele todos os dias Ai, você acreditou nisso, foi? Por quê? Vinha, ele também tá me mandando mensagem Sério? Cadê as mensagens? Deixa eu mostrar aí Galera Olha que ele também tá mandando mensagem pro Coringa Super legal Olha, mandou aqui, ó Oi, cunhado Tava passando pelo McDonald's Lembrei de você Ele lembrou de mim Até acreditar No mercado também Quando quiser algum lanche Fala comigo, cunhadinho querido Olha, vê se ele não tá um amor Você é um cara muito esperto e legal Ele não mentiu Vamos marcar de sair pra lanchar juntos, amigão Deixa eu ver Eu acho que ele tá querendo fazer É aqui, ó Ele tá querendo fazer as pazes, ó Tá, volta lá na conversa que eu quero ver Coringa, pera Então ele tá dizendo que você é um cara muito esperto Que quer marcar pra lanchar com você E que vai comprar lanche pra você Sim Ele tá usando você Usando? Ai, cozinga Você não entendeu o que ele tá fazendo? Não Ele tá se aproximando de você Pra conseguir voltar com a Lady Joker Será? Eu acho que não Eu acho que é porque Como eu sou Isso é o Joker Esse é o Joker O que tá acontecendo? Coringa, tenta disfarçar, tá? Disfarça Vamos lá, vem cá Vem, vem Vem Vem, vem Rapaz, isso é um absurdo o que tá acontecendo É, a gente tá até falando aqui, né? Uns absurdos É, uns absurdos É Eu acho que ele só quer ser nosso amigo Olha só Tá acontecendo Tá falando nada não Oi Tá acontecendo isso com vocês também? O que? Isso deixa eu ver desconhecido desconhecido Oi ex-namorado Oi ex-namorada Lady Joker por acaso a Lady Joker acabou comigo responde cadê a mensagem não então oi ex-namorado aí calma mandaram a mensagem para você chamando você de ex-namorada aqui eu fui olhar foto do perfil né eu acho que ele quer ser amigo do Joker também não vou explicar o que tá acontecendo ele também mandou mensagem para nós dois é uma mina você não mandou disfarçar agora já era então mandou gente o que que ele tá querendo eu vou responder ele aqui agora o que você quer comigo cara cara não fala com ele ao vivo galera descobriu que ele quer vamos lá pessoal ele vai falar uma mensagem que ex-namorado ex-namorado é você já visualizou cadê cadê deixa eu ver ele tá digitando e ele é o ex-namorado é isso aí é isso aí é isso aí ele respondeu por enquanto ele tá por enquanto é que ele é o ex que você vai ser desde no lugar dele agora que ele mandou mais coisa ele mandou se eu voltei para a cidade ele vai ser ele disse que agora que ele voltou para a cidade ele vai conseguir voltar com a Lady Joker você vai deixar assim vai deixar eu vou falar bem grosso agora com ele eu vou você pensa que eu tenho medo boa boa de você é isso aí ele tá mandando mesmo boa seu pai palhaço eu tô confuso agora eu não tô palhaço não quer apagar não é melhor é papaga aqui eu acho que ele já viu ele já viu deixa ele já viu gente como é que eu tenho certeza cadê mostra para os inscritos como é que eu como se eu tivesse com medo dele ele tem certeza que eu tô confuso agora o cara da minha cara ele mandou uma mensagem outra mensagem você é o palhaço aqui tome cuidado com o que fala tem isso você tomar cuidado eu tomar cuidado você tomar cuidado quando ali que não fala para tomar cuidado eu vou mandar áudio para ele calma eu tomaria ele é malvado mas eu não falei eu eu digitei ah eu vou bloquear ele acho que ele me responda não é que eu vou bloquear deixa eu ver aqui como é que eu não sei não aqui ó bloquear número você precisa mostrar né número desconhecido bloqueado bloqueado bloqueando tudo que eu vou responder mais pronto olha pessoal o que eu vou fazer agora ele tá fazendo isso só para mexer com o seu psicológico ele tá conseguindo como eu tô aqui ó ele mandou mensagem pra mim procurando foi verdade mandou mensagem pra mim e agora mas você tá tranquilo não tô muito tranquilo eu tô tranquilo eu tô muito nervoso eu só posso ficar tranquilo quando eu vou ficar aqui um pouquinho eu tô tô passando mal você vai atrás da lady joker vamos atrás da lady joker eu vou lá falar com a lady joker a gente vai resolver isso com ela e eu vou resolver com ele também tá vai ficar tudo certo tudo pra resolver tudo pela eu vou deixar os meninos com a arlequina então tá bom é vamos lá que você não gosta muito dela né mas é que eu disse que era algo muito importante para conversar com você aqui olha só tá acontecendo alguma coisa muito sinistra tá que é o que o arlequino tá mandando mensagem para todo mundo mandou para mim mandou para o coringa verdade mandou para o joker verdade e a gente quer saber né você ainda gosta dele ou você quer voltar com ele porque eu não acredito vini bugui você acredita que ele tava me enchendo de mensagens também para ele tá mandando mensagem para você também acabar com o joker para deixar os gêmeos para abandonar ele e fugir para dubai sei lá não pensa direito sabe o que que foi que eu fiz eu bloqueei boa boa é isso aí ele é um vilão muito malvado eu bloqueei porque eu não tava mais aguentando de cinco minutos me mandando mensagem só que tem um problema que problema que eu bloqueei ele fez outro número e tá mandando mensagem ele tá mandando mensagem para todos os vilões e assim eu ainda acredito você que eu ainda tenho intimidade com você né mas tem vilão que que não que não conhece você e aí ele tá falando para todos o que que você ainda gosta dele que tá todo mundo falando que sabe para quem mandou mensagem sabe para quem além de mim e do vini para o joker eu não acredito o joker tá chorando ele tá chorando meu chuchu chorando ai eu tô escutando o choro dele é tão alto chega aqui sabe uma coisa eu não acredito que aquele louro oxigenado que nem a irmãzinha ele tava fazendo isso sabe de uma coisa eu não sei que eu vou me encontrar com ele agora eu vou deixar ele careca ou sei lá o que pessoal chegamos agora aqui em casa eu o joker e o a lei de joker disse que marcou com arlequino aqui em casa para resolver de uma vez por todas e provar que ela não tem nada com ele que não gosta dele para chorar para com isso olha acho que ela tá ali na frente o arlequino também tá eles vão falar com ele ó vamos lá vamos falar com eles eles estão se beijando eu vi eu vi joker era assim que ele aprovava acredito ele estava dando um beijo coriga você não viu também eu vi vocês viram eu atropecei nele ele se aproveitou se a mima tá falando que tropeçou eu acredito eu vi dando um beijo e a gente viu claramente que foi um beijo por favor confie em mim uma vez na sua vida agora eu vi com meus próprios olhos galera comenta aí quem viu eles estavam se beijando olha só eu marquei com ele aqui propositalmente porque eu sabia que ele ia aprontar alguma coisa e eu lembro muito bem que aqui tem câmera aí verdade tá então tá vamos lá vamos fazer o seguinte então vamos olhar na câmera o que aconteceu tá eu acho que o jogo que ele já tá assim no chão acabado ele já é meio acabado ele já é meio acabado mas olha ele não tem nem expressão ele tá simplesmente com a cara assim eu acho que tá vamos olhar nas câmeras vai ver as câmeras é melhor não você quer olhar as câmeras ele foi embora ele não quer olhar as câmeras vamos olhar as câmeras vamos tá pessoal aproveitar que aqui tem câmeras a gente vai descobrir o que realmente aconteceu agora vamos lá galera realmente é verdade é isso então realmente ele aproveitou que você tropeçou na garrafa e fingiu que beijou você mas só pra você ver e acabar não como a gente viu eu acho que ela daquela daquele ângulo parece que ela tava beijando foi foi sabe que eu acho que ele botou aquela garrafa ali de propósito certeza dele eu tenho certeza ele é muito malvado esperte eu acredito na minha irmã é verdade eu não disse nada fica escalado já para não olhar olha só mas ele independente de tudo que aconteceu aqui hoje galera tem uma coisa queria falar eu acho que o arlequino não vai descansar ele não vai não conseguir namorar com você de novo mesmo ele já estremeceu toda essa relação olha os dois que vocês vivem brigando agora o arlequino só vai sossegar para acabar então eu vou fazer uma pergunta galera vocês acham melhor além de jockey com o arlequino com o choco claro que é comigo gente eu vou falar uma coisa séria agora o que a gente precisa proteger os gêmeos é porque ele pode fazer verdade verdade é verdade é um tempo que eu falo que eu acho melhor a gente não posso falar mas enfim olha só me diz uma coisa porque que vocês não dão uma de cupido sei lá e arranjou a namorada para o arlequino é isso aí mesmo que ele me deixe em paz boa boa só não pode ser a Vivi então é isso galera se inscreve no canal deixa o like eu amo muito vocês comentar o que vocês acharam e que tá rolando a maior confusão deles que o arlequino chegou aqui na cidade né tá bem complicado o que que é que eu faço amo muito vocês foi ai valeu pois a galera hoje eu vou fazer algo muito sinistro então já deixa o like comenta aí se inscreve canal porque olha só eu tive que chamar alguns amigos vilões para me ajudar nessa né porque sozinho não vou conseguir então pode vir pessoal aí a minha irmãzinha vive muito galera não podia faltar né porque ela é uma vilã muito esperta e como ela tem maldades você tem você tem mas você ainda não me explicou o que a gente vai fazer hoje não pera aí eu quero fazer a minha entrada de novo oi pessoal eu sou coringa tá eu lembrei que eu chamo coringa porque é um dos outros que os vilões que é meu amigo né galera porque ele não ajuda muito tá vamos lá então é o seguinte pessoal eu descobri que o arlequino tem uma mochila secreta que ele anda para todo lugar na verdade é mas tem coisas secretas dentro da mochila dele porque o queima porque você não vai porque eu não faço espionagem para vilões malvados você lembra que tem uma roupa que você tá querendo no shopping qual aquela preta lá com azul então eu acabei de mudar de ideia também não vou eu não sei porque eu tinha chamado ele mesmo eu também vou você não vai prometer comida não não tá vai ter lanche eu pago lanche vai pessoal acabamos de chegar aqui perto de onde o arlequino fica então vamos lá agora só a gente procurar ele a gente vai ter que andar bastante e quando achar eu não sei o que fazer eu também não sei a gente tem que pegar alguma coisa que tá dentro da mochila não a gente tem que ver o que tem da mochila porque é exatamente isso eu não sei o que tem da mochila que a gente o corriga perguntou que a gente vai fazer a galera porque eu chamei eles ele não tá por ali sempre tem milhões ali naquelas vezes em academia você faz exercícios na academia ele não tá lá na outra academia porque tem aquela também ali né quem vocês estão procurando por que o corriga eu não tô entendendo nada como assim você você não presta atenção na missão a gente vai tentar pegar a mochila do arlequino você entendeu agora o irmão do arlequino tá aqui é a gente tá procurando ele dele porque o que que tem na mochila dele é só chegamos aqui perto da entrada da floresta tá certo e é isso a gente tem que agora encontrar o arlequino porque ele sempre anda por aqui tá ele tá ali olha se esconde ele tá com a mochila e isso é o nosso objetivo tá ele tá saindo da floresta agora pessoal e como a gente vai pegar ele eu já sei cala a boca coringa você tá falando dele eu tenho uma ideia quase que ele chegou a virar cá qual é a sua ideia Coringa a minha ideia é mandar a Vivi eu aí ela fica é despistando sabe ela fica entretendo ele fazendo alguma coisa e a gente vai por trás e pega a mochila dele você acha que isso vai dar certo olha ele parou ali ele parou ali ó se esconde calma ele não pode ver a gente se esconde aqui tá ver só sua ideia não foi tão aí Coringa porque olha eu tô pensando aqui e se ela não fizesse isso assim de falar com ele mas ela tropeçasse e aí ele ia ajudar ela porque eu vi que ele gostou de você ele deu seu vento para você não foi que eu lembro quando você conheceu ele ele deu seu vento para você ele gostou de você mas ele me sequestrou ele é malvado ele gosta de filhos malvados e se ele levanta a gente nem vai perder muita coisa é brincadeira amigos brincadeira tá falando da minha irmã não fala da minha irmã não tá porque só quem pode falar da minha irmã sou eu é brincadeira tá bom então é isso olha só vai lá irmã você vai tropeçar um pouquinho distante dele e o Coringa vai lá a gente pega a mochila dele sai correndo e depois se encontra lá perto do condomínio naquela mesinha que a recebe se encontra tá olha bem você tem que ser uma boa atriz vai lá vai lá bora presente calma vai tá dando para ver ele calma tá vai lá você consegue olha lembra aqui eu ia ficar no vácuo você quer da roupa lá é da minha comida também será que ela vai conseguir eu não faço ideia a gente vai aqui por trás e pega é que eu vou seguir ele caiu ela já vai ajudar ele vai ajudar ela calma peraio eu vou ver ela tava com ele ainda Calma, Vini. Vamos, Curi. Eu tô tentando. Você pegou? Vamos lá, vamos abrir. Olha, é delícia. Vamos esperar ela, ela vai pra lá. A gente vai abrir e ver tudo que tem aqui dentro, pessoal. Vamos. Pessoal, estamos aqui com a mochila. Cadê minha? Olha, ela chegou. Vini. Eu tava preocupado com você, hein? Quase que a gente não consegue. Olha, ele viu que a gente pegou a mochila dele. Eu tive que despistar ele e disse que tinham muitos ladrões por ali. E provavelmente foi um dos ladrões que roubou ele. Você caiu de verdade? E aí eu saí correndo pro ladrão não me pegar e ele tá lá procurando o ladrão até agora. Tá procurando os ladrões lá. Aham, é melhor a gente ser rápido. É que a serra dela foi bem realista. Foi sim, ela é uma ótima atriz. É, você viu, eu fui uma ótima atriz. Olha, vamos lá. Vamos primeiro mostrar aqui como é essa mochila, galera. Olha só, na frente aqui tem um boom. Calma, deixa eu ver melhor. Isso é tipo bomba. Detalhes, detalhes. Detalhes, por favor, Curi. Aqui, ó. Isso é a foto dele, olha, mas essa máscara aqui tá mais estilosa do que a dele, hein? É, ele tá mais bonito. Não tô gostando disso, tá? Aqui, ó, tá ele também. Será que ele é... Eita, bonita aqui na foto. Será que ele é assim quando tira a máscara? Olha, olha. Gente, eu não sei. Será que é assim? Não sei. Olha só o nome Arlequino aqui, se acha. Agora a pergunta que não quer calar. Tem um bastão aqui também, ó, na frente, ó. O que que tem dentro dessa mochila? Tá, vamos começar abrindo essa bolsa pequena aqui da frente, tá? O bolso. Vamos lá, vamos abrir aqui, galera. Galera. O que que é isso? Ração, hein? Será que é alguma coisa, tipo, malvada, assim, vilão? Algum veneno? Alguma coisa assim? Uma porção? Ai, deixa eu ver. Isso parece uma ração. Será que isso pode, sei lá, transformar o animal em alguma coisa? Eu não faço ideia. Vai ver essa balinha, gente. Vai ver essa balinha. Ai, então come. Prova. Vai, toma. Que tal que você, currinha, não vai ajudar? Você não come tudo? É, degustação. Eu não. É, prova você, vai currinha. Vai, sua vez. Vai, prova você. Seu currinha degustou, é, Armin? É. O que que tem aí? Nossa. Isso aí. Calma. Eu não consigo nem contar quanto tem aí. Muito dinheiro. Gente. Peraí, será que o Alec não roubou um banco? E olha, são moedas diferentes de países diferentes. Tem dólar, tem euro, tem real. Ele deve ter rodado o mundo todo, hein? Vamos deixar isso aqui dentro, vai. Melhor deixar essas coisas aqui dentro que eu tô começando a ficar com medo. Ele é mais sinistro que eu pensei. Lembrando que a gente precisa ser rápido, então é melhor você ir logo. Tá, deixa eu abrir então a bolsa maior aqui. O bolso maior, galera. Vamos lá. Esse aqui... Não tem nada. Nada? Tá vazio. Nadinha? Nada. Nada. Mas tem outro, tem outro. Olha só. Vamos abrir esse outro. Esse é o maior, esse é o mais esperado. Tá pesada. Cadê? Rufem os tambores. Vamos lá, vamos lá e... Ai, tem algumas coisas dentro que eu vi ali, alguns spoilers, hein? Bombinha. Bombas. Ai, eu acho massa esse. Esse é legal, né? Guarda, a gente vai usar mais tarde. Não, a gente vai devolver tudo, tá? Eu não quero que depois ele venha atrás de mim. Olha só. Spray. Ele usa isso aqui lá no hotel abandonado que ele sempre tá. Ai, verdade. Tava tudo pintado lá da última vez. Olha, eu acho que tem mais aqui, hein? Pera aí. Deixa eu ver. Olha, na cor roxa. Roxa, vermelha. Tem várias vezes é muito. Verde. Sim. Olha o que tem aqui. Ué, isso é uma rede? Isso é uma rede de pegar pessoas. Ah! Aprender as pessoas. Uau! E é gigante. Tem o casaco. Esse casaco é dele. Parece o da Alequina. Não. Por que ele tem o casaco da Alequina? Porque ele é irmão dela. O casaco de garota na mochila dele? Estranho, hein? É da irmã dele. Algemas. Algemas? Big bomba. Mais bomba. Essa bomba aqui, galera. Uau! Olha o tamanho. É bomba gigante? Será que ele tá... Ah, cadê? Deixa eu ver melhor. Alguma coisa. Nossa, sério. Ninguém levaria tanta bomba assim na bolsa. Olha, eu acho que tá vazia. Acho que não tem mais nada, hein? Ah, tem... Ah, tem tipo alguma coisa pra... Colocar coisas secretas aqui escondidas, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Um bilhete? Tem um papel ali, ó. Será que é com senhas? Será que é o plano dele por escrito? Ah, vamos ver agora, pessoal. Olha só. Tarefas. É tipo plano, eu acho. Tarefas. Aham. É, tá parecendo a Belia. Tarefas e a tarefa de casa. É, deve ser a tarefa de casa dele. Ele faz de escola? Nada importante, né? Primeiro, quebrar janelas. Dezoito. Dezoito janelas? Dezoito janelas? Acho que dezessete, porque lá em casa ele já quebrou uma. Nossa. Roubar celulares. Quatro? Eu acho que ele que é o ladrão. Dois, três, falta mais um, então. Será que ele vai roubar os nossos? Será? Eu espero que não. O meu vai ficar bem guardado. Exercícios. Ele vai fazer muitos exercícios. É, vai ver isso. Colher flores. Pra quem quer? Para? Lady Joker? Cadê? Deixa eu ver melhor, calma. Ai, verdade. Colher flores para Lady Joker. Por que ele faria isso? Aí, Coringa, o que você acha disso? Ele colher flores para Lady Joker? Será que ele ainda gosta dela? Ai, não, gente. Eu acho que isso é antigo, vai. Antigo. Isso aqui tá parecendo muito novo, hein? Por que será que ele foi colher flores para sua irmã, hein? Tá, mas vamos lá, o último aqui, ó. Levar o nosso filho para comprar roupa... O nosso filho para comprar roupas. Eu só reparei no erro de português dele aqui. Ele colocou aqui... Vocês entenderam o que eu entendi? Não. Filho? Ele botou o nosso filho logo depois da Lady Joker. Será? Ele tem um filho com a Lady Joker. Quê? Ele tem um filho com a Lady Joker. Eu não tava pronta pra essa notícia. Terminei aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, irmã. Você vai lá, pega aí. Você vai, leva essa mochila para o Arlequino. E diz que você conseguiu encontrar os bandidos. Por que sempre sou eu? Porque ele gosta de você, ele vai acreditar em você. Você quer que eu que cheguei com a mochila ali, encontrei. E eu e o Coringão... Eu tô achando essa história tão estranha. Vamos atrás da Lady Joker. Não, melhor. Lady Joker não. Eu vou falar pro Joker. Que sua irmã tem um filho com o Arlequino e nunca falou pra ele. É isso. Não, hein. Calma. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Não, não, não. Vou falar pro Joker. 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 Volta aqui. Volta aqui. Eu acabei de receber um vídeo muito lindo da Lady Joker. Olha, olha os gêmeos como estão fofinhos, olha. Eles estão até sorrindo agora e falando... É, essa foto realmente está no mesmo planeta. E eles estavam quase falando, pá, vai. Eu acho que é o dia mais feliz da minha vida, sabe? Nada poderia estragar. Eu sou um pai muito sortudo. Eles dão trabalho. Você sabe que filho é trabalhoso. É. Mas eu acho que é a melhor fase da minha vida. Tô tão feliz, cara. Tchau, Vinícius. Não, não, Joker. Você tá de goleira. Coringa. Alvoca. Coringa, a gente tem que falar. Não. É, Joker. Que papai que eu te viro? Eu sei porque a Lady Joker é uma mãe tão boa. Sim. Sim. Ela é. Ela é cuidadosa. Sim. Ela dá carinho aos gêmeos. Sim. E ela acorda todos os dias de madrugada porque eles estão chorando e eles acordam juntos. Sim. Quando a pessoa tem experiência com o filho, né, fica mais fácil. Mas como a gente não tem nenhuma... Ela já tem. Ela tem a Joquina porque ela é tia da Joquina. Ela é tia da Joquina. Ela cuidou muito da Joquina. Ela tem um filho com a Arlequina. Ela tem um filho. Não. Não. Termina a piada, vai. Termina. A piada é ela tem um filho com a Arlequina. Bora, Coringa. Qual a piada? O Coringa viu. Eu não tô sabendo de nada. Coringa, a gente pegou a mochila dele. Vou falar logo tudo. E a gente viu que tinha lá dizendo que ele tem um filho com a Arlequina. Eu não sei do que ele tá falando. Eu acho que o Vinho tá maluquinho. O Arlequina tem um filho com a Arlequina. Ele não é ex-dela? Eles têm um filho. E eu acho melhor você falar com a Arlequina. Pra aquele lugar onde os doidos ficam. Gente, vocês estão dizendo o quê? Que esse tem um filho que você ainda tem. Eu tenho um filho com a Arlequina que eu falo, pra ninguém. Isso que dá confiar em vilões. Vilões que confiam em vilões. Quem manda? Você que é um vilão, confiar em um vilão. Nem um vilão devia confiar em um vilão. Vocês têm certeza disso? Vocês, por favor. Você é rei da fofoca, mas quem tá com a fofoca do ano sou eu. Pera aí, ouvindo e burro. Vou falar pra todo mundo. Bota na live, bota na live. Eu falei de Joker. Eu vou falar com ela agora. E me acompanha aqui, pera aí. Eu também vou acompanhar comigo. Vocês vão ver tudo isso. Vocês vão ver como eu vou fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar com ela agora. Calma. Eu falei de Joker aqui. Você me fez esperar muito. O que é que eu quero... Finalmente. O que é que vocês devem falar tão sério? A gente andou. Andou, andou até ficar de noite. Queremos falar uma coisa com você. Tá certo. A gente procurou baixo da tela. É realmente tão sério pra você? É muito sério. Por que você veio com o Weenbook e com o Coringa? Não tem jeito de falar. Só presta atenção. Pera aí, pera aí. Eu vou até fazer a live. Bota aqui. Irmã, eu acho que... Ai, nossa. É, você brinca da seguidão. É, dá, dá. Pronto. Gente, olha... Não, sério. Olha aqui, pessoal. Essa, essa, essa aqui é a Lady Joker, a minha esposa. Sabe o que eu descobri? Era, fala logo era. Sabe o que eu descobri? Deixa eu falar. Posso falar? Fala. Eu descobri que ela tem um filho. Eu tenho dois filhos. É? O Luca e o Jonas. Mas... Sim, eu falei. Presta atenção. Eu vou falar só uma vez, só. E eu quero que você me dê uma boa explicação para isso. O Coringa também tá... Olha a cara do Coringa também. É que tá todo mundo rindo. Eu quero rir também. Eu quero... Porque os sêmios, eles sabem disso, então, seus filhos... Eu quero que você me explique. Eu quero que você me explique. Como você tem um filho com o Arlequino. Hã? É isso mesmo que eu disse com o Arlequino. Fala aí, Coringa. Foi você que me disse. Você também viu, Coringa. Foi o Vini Buggy. Foi o Vini Buggy. Calma, calma, calma. Mas eu quero que você me explique. Eu não tô brigando com ela. Não tô brigando com você. Ah, não. Só tá um pouquinho na nossa prática. Eu vou dizer logo. Antes de explicar, eu vou dizer. A gente pegou a mochila do Arlequino. Foi. Que é seu ex-namorado. Foi. Eu, o Coringa, tá de prova. Coringa, você viu. Eu não vi nada. Ele viu tudo. Eu não vi, não. Nós somos três. Não é um nem dois, são três. E vimos lá dizendo o seguinte. Eu tenho um filho com a Lady Joker. Foi mesmo assim? Eu tenho um filho com a Lady Joker? Foi mesmo assim? Nossa, olha, gente. Ô, Chuchu, que foi isso. Fala pra mim. Sabe o que eu acho que você deveria fazer, Vini Buggy? Um programa. De como ser um bobão. Porque você vive querendo colocar o seu relacionamento com o Joker. A prova, a troca de quê? A troca de nada. Você não tem o que fazer, não, Vini Buggy? Não tem o que fazer, não. Mas tá. Mas eu nem tava pensando em falar nada. Eu fui pegar a mochila dele, dizia ela. Mas uma vez eu vou ter que me explicar pra você, que me admira muito, acreditar numa coisa dessas. Explique-se. Explique-se. Joker, você acha que se eu tivesse um filho com o Arlequino? Mas eu não tava entendendo isso. Com o Arlequino? Não. Eu teria abandonado ele. Você não vê como eu sou com os gêmeos? O que eu tenho como um Arlequino? Oh, meu Deus. É um doguinho. O quê? O quê? É um cachorro. Por que você botou o nome dele de doguinho? O nome dele é doguinho, é? Não, o nome dele é doguinho. É um doguinho, que coisa mais fofa. É. Mas você tem um cachorro com ele e nem comigo você queria ter cachorro. Qual o problema? Eu não queria ter um cachorro com você. Gente, olha só a discussão. Eu acho que cachorro também é filho quando você trata como filho. É, mas... Então, se também é um filho, ela não falou. Então, ela também tá errada. Comenta aí que acha que a Lady Jogos tá errada. Eu quero ver todos os comentários aí, tá certo, pessoal? Tá rolando uma discussão aqui. Eu acho que se ela tem um cachorro com ele, ela deveria ter falado. Eu vou pedir desculpa a ela, tá? Tá. De joelho, você me perdoa, meu chuchu. Pede desculpa. Pede desculpa, né, Joker? Olha, eu vou pedir desculpa. Só se você implorar. Eu vou implorando. Que nunca mais... Nunca mais. Vai ser atingido. Eu não vou nunca. Pela burrice do Vinibug. Eu não vou nunca, não, meu chuchu. Sobrou pra mim. Me desculpa, tá? O Vinibug é o bobão. Ele não casa com a lua e fica querendo atingir o relacionamento dos outros. Pois é, pois é. Ele já disse isso aí. Eita aí, hashtag Vinibug pede a lua em casamento. Pois é. Ih, pegaram pesado agora, hein? É isso mesmo, a verdade tem que ser dita. E você não quer inflamar o relacionamento dos outros? Cada um tem seu momento, tá certo? Galera, vai ter o casamento do Vinibug. Se vocês comentarem muito, deixarem muito like. E eu não sei se os inscritos querem. Que isso? Galera, e aí, Joker, você já terminou com a... Ué, gente. Como assim? Ele não viu ainda, não? E por que você ficou animadinha? O Vinibug chegou no final de tudo, pessoal. Toda coisa... Fazer o quê? Eu posso entrar com as alianças no seu casamento com a lua, por favor. Deixa eu pensar. Coringa, do jeito que você é desastrado? Não, não. Com certeza não. Então é isso, galera. É, eu vi lá que tinha dizendo que ele tinha um filho com ela. Então eu fiz minha parte, né? Eu queria descobrir o que tinha na mochila dele. E agora tá explicado. Eu acho que ele ainda gosta da Lady Joker. E isso vai dar muita confusão ainda. Então se inscreve no canal, deixa o like. Eu amo muito vocês. Valeu. Fui. Salve, galera do Vinibug. Pessoal, a Lady Joker, ele falou pra mim. Dizendo que tinha uma coisa muito séria e legal pra falar comigo. Então vamos ver o que é, hein? Chegou, chegou. Olha só. Tô animado, hein? Porque você disse que era uma coisa bem legal que tinha pra falar comigo, não foi? É, porque é tudo. Você tem que filmar pros seus inscritos, Vinibug. Porque meus inscritos são curiosos. Eles gostam de saber as coisas. E eles são inscritos justamente por isso. Porque eles gostam de ver a nossa vida, entendeu? E são inscritos. Olha só, Vinibug, eu vim te pedir um favorzão. Porque eu considero... Pera, 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 pera. Não, você tinha dito que era uma coisa legal. Como é que é um favorzão agora? É uma coisa muito legal que eu vou te recompensar depois. Eu prometo que eu vou te recompensar. Com juros. Com juros, é. Você poderia me emprestar o seu carro? Um carro, um carro. É, um carro. É que assim, meu avô sempre dizia. Tem uma coisa que não pode se emprestar pra ninguém. Que se chama... Exatamente isso que você falou. Carro. Não se empresta carro. Vinibug, mas é só um tempo que eu vou passar fora. Por que você não tem o carro? Por quê? Então, se você quebrar o meu carro, você vai me dar outro carro? Se você não tem nenhum carro, então pronto. Olha, não tem carro. Não vai ter carro pra você, tá? Desista dessa ideia. Esqueça. Esqueça esse de carro, tá bom? Tchau, era isso só. Vinibug, eu sou mãe de gêmeos. E eu fui todo animado, pessoal. Dizendo que ela tinha uma coisa bem legal. Vai, valeu, valeu. Eu sabia. Pra que eu fui confiar nela? Ai, a Lady Jock é atrasada. Olha a hora. O que será que ela quer comigo, hein? Calma, que eu nunca atraso. Ainda não, nunca atraso. Olha só, Arlequina, eu queria te pedir um favor, assim, de mãe para uma outra mãe. Porque você lembra que você me disse que mães têm que se ajudar e se apoiar? Você veio pedir o quê? Que você ajude o Joker com os gêmeos. Porque eu vou ter que passar um tempo longe. Um tempo longe? Você vai pra onde? Não, não é da sua conta. Então eu não vou ajudar ninguém, não. Não, não, Arlequina, veja só. Eu não vou te contar porque é segredo. Mas eu preciso passar um tempinho fora, sabe? E os gêmeos vão ficar com o Joker. Você sabe, o Joker é meio atrapalhado. Mas eu preciso cuidar dos dois ao mesmo tempo. Então, Arlequina, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tô te pedindo. Porque eu preciso. Tá bom, tá bom, Lady Jock. Só vou fazer isso por causa do corinto, por causa dos meninos, tá? Tá, tá, tá. Outra coisa que eu preciso te pedir, tá, queridinha? É que é segredo. Não conta pro Joker, tá bom? Tá, tudo bem. Então tu faz. Eu não vou contar nada pra ninguém. Obrigada, tchau. Ai, que estranho. Vai deixar os filhos com o Joker? E o Joker não pode nem saber pra onde ela vai. Eu, hein? Muito estranho. Como assim, Lady Joker? Você vai passar um tempo fora. É, Coringa. E não pode nem me falar pra onde é. É, Coringa. Eu queria muito te contar agora. Mas você tem essa boca grande que eu tô escutando pra todo mundo. Não, não vou não. Me fala pra onde você vai, com quem você vai. Quando você volta, o que você vai fazer. Eu quero saber de tudo. Calma, calma. Respira. Eu vou te contar. Mas não agora, tá? Não agora. Você vai saber depois. Mas eu vou ficar curioso. Mas, Coringa, é porque é uma mudança muito grande. Uma mudança... É. Aquela ali é o Joker. Ou você vai falar pra ele também? Eu vou te falar com ele também. Porque ele vai saber você que eu vou pra gente. Coringa, 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 presta atenção. Ele não enxerga direito. Então eu vou me esconder aqui atrás da árvore, tá bom? E você não pode falar de jeito nenhum pra ele que eu vou passar esse tempo fora. Entendeu, Coringa? Não, não, não. Não, não, não. Pode contar pro Joker. Tá, 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 tá. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Oxi, olha o que eu encontro aqui. Oi, Joker. Meu amigo, o Coringa. Licença, que eu não te desse intimidade. Eu apelino pra Coringa. Apesar de ser meu cunhado, eu não desse intimidade pra você, não. Tá bom? E nada de Coringa. Coringa, é porque eu tô repetindo. Ei, olha a lua. Quer dizer, olha o sol. O sol que brilha esta noite. Ó, tá vendo aqui? O sol que brilha esta noite? E aqui, ó. Ih, Coringa, você tá meio lelé da cuca, não tá não? É. Eu tava passando por ali, só que eu passei amanhã, à tarde. Ih, tá quase terminando o dia. Procurando a Lady Joker. E os gêmeos também. A Lady Joker, quem que é a Lady Joker? A minha irmã. É a minha irmã, né? Você tá com fome, Coringa? Também tava procurando ela, acredita? Não sei pra onde ela foi. Não sei quanto tempo ela vai passar fora. Eu não sei. Não, não, não. Eu quis dizer que eu não sei pra onde ela foi. Eu só pra onde ela foi. Não sei onde ela tá. Não. Eu liguei pra ela, ela não atendeu. Você não falou com ela hoje, não? Não, eu não falei. Nunca vai ver a minha irmã. Faz três meses. Faz uma semana que eu não vejo a minha irmã. Uma semana. Vou procurar outro lugar, pode ser? Vai, pode ir. Se você ver ela, você pode ligar pra mim, por favor. Eu digo, eu digo, eu digo. Pode ser que eu digo, eu digo. Pode ser que eu digo. Pode ser que eu digo. Eu só não tô ligando pra você porque eu tô sem crédito, tá bom? Eu posso ligar depois, tá? Tchau, tchau. Eu acho que eu... Tchau, tchau. Eu acho que eu fiz de mim. Agora, por que será que a Lady Joker vai que não pode me contar? Oi, meus seguimores, tudo bem? Bom, tô vindo aqui falar com vocês. É que eu quero perguntar coisa pra vocês. Vocês não viram a Lady Joker por aí, não? Faz tempo que eu tô procurando por ela. Eu vim até aqui na casa do Vinny Bug, ver se ele sabe de alguma coisa. Ele sempre sabe, né? A câmera dele tem câmeras. Será que ela tá por aqui com gêmeos? Tô preocupado. Tô começando a ficar preocupado, gente. Mas... Tenho que manter o sorriso no rosto. Beijo pra vocês. Vamos lá falar com o Vinny Bug, bora? Olha quem tá ali se balançando. É uma criancinha, ôi, Vinny Bug. É assim, é de choqueiro. É porque... Você enxerga bem de longe mesmo, né? Ô, Vinny Bug, você tá tão bonitinho balançando. Olha lá, você vai ver. Fazer uma pergunta pra você. Pode fazer duas. Eu tô com o tamanho de criança, por acaso. Não responda, não responda. Não, Vinny Bug, eu tô dizendo que você tá bem bonitinho aqui balançando. E não é só criança que pode se balançar, não. Adulto também se diverte. Tá, mas vamos lá, vai. Você veio aqui em casa pra ficar me filmando no balanço. Eu sei que não foi. Não. Ai, eu imagino que seja, vai. É, você quer dois reais ou um presente misterioso. Presente misterioso. O presente misterioso é você me dar cem reais do fixo. É... É um presente misterioso, esse. Você tá fazendo um negócio errado, né? Assim que se faz. Você quer dois reais, então? Quero. Eu não tenho. Tô brincando. Vinny Bug, eu vim aqui perguntar uma coisa pra você. Eu tô brincando, mas eu tô bem triste, sabe? Sei lá. Antes de você perguntar e eu responder, você vai embora? Não, não sei. Vou, vou, vou embora. Tá, então eu respondo. Vai, diz. Bom, é, você passou o dia aqui na casa. É, aqui é na minha casa. É na sua casa, né? Você, por algum acaso, não viu algum dos meus filhos gêmeos? Ou a Lady Joker? Porque a Lady Joker passou hoje o dia todo com eles. Lady Joker? Ela veio aqui em casa? Ela veio? Foi. Com os gêmeos? Não, ela tava com os gêmeos, não. Não? Não, foi você ter falado. Mas ainda bem que você viu ela. Não vou emprestar até pra você não, viu? Ahn? É. Prestar o quê? O que ela veio pedir aqui? Ela tava me pedindo o carro. Ela tá... O carro? Ela pediu pra mim o carro. Mas, calma. Oh, 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 oh. Ela te pediu o carro, Vinny Bug. Onde é que você sabe dirigir? Ela também não sabe dirigir, não, né? Não, eu... Eu dirigi, assim, dirigi. Eu não dirijo nem minha própria vida. Ela pediu o meu carro. Se ela nem dirige, você também, não. Aí tá estranho. Eu não sabia nem que ela tava por aqui, eu pedindo o carro. Eu queria algum carro, será? Eu vou ligar pro Coringa e pra Alequina pra saber. Ligar. Eles devem saber de alguma coisa, porque aí eu quero... Pelo menos eu tô curioso agora pra saber o que é que ela ia fazer com o meu carro. Se você tá curioso, eu tô desesperado. Alô? Tô bem curioso. É a minha nome divertidamente. Curioso. Você tá com o Coringa? Hum? Tá? Tá. Vocês podem vir aqui em casa pra... Não, não pode não. Pode não. É... Ei, por favor, venha logo. Agora que não vem mesmo. Não vem mesmo? É... Eu fiz a feira. O Coringa tá gritando. Vamos, vamos. Ah, agora vem tá. Isso, tá ouvindo, tá ouvindo. Tá. A gente vai esperar aqui. Vamos esperar isso. Vamos esperar. Gente, isso tá muito estranho, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo pela Lady Joke. Oi, pessoal. Coringa e Alequina na área. E eu duvido vocês adivinharem pra onde a gente tá indo. Na verdade, aonde a gente tá chegando. Hum? Quem falou? Casa do Vini. Acertou! O Vini me ligou e falou que fez a feira. Então, tô muito animado porque ele deve ter comprado várias comidas legais. É verdade. E olha, ele tá ali. O Joker também tá aqui. Alequina. O que tá acontecendo ali? Ai, eu já sei o que tá acontecendo. Sabe o quê? O Joker provavelmente tá aqui de intruso e o Vini tá tentando expulsar ele. Vamos lá, vai. Vamos lá. O que tá acontecendo ali? Oi, gente. Cadê? Oi, gente. O que que tá rolando aqui? Vocês estão brigando? É, você tá tentando expulsar ele, né? Olha só. O Vini fez a feira pra mim e pra Alequina. Não foi pra você, não. Eu gostei dessa. Ei, Coringa e Dependente. Isso aí, Coringa. Na verdade, eu não fiz a feira pra ninguém. Como assim? Por que o Joker a gente tá tão abatido? Você não vai me dar a feira? É, senta aí que a gente tem um negócio pra falar com vocês. Você tá muito abatido. Não, não quero saber de abatido, não. Não, essa cara de abatido ele sempre tem, né? Ah, é verdade. Mas hoje tá pior. Tá, mas e o abatimento na feira? Tá, mas olha só. Eu chamei vocês, pessoal, porque a gente quer descobrir uma coisa. E, Coringa, você vai ser muito... Eu quero descobrir uma coisa. É, pela primeira vez, você vai ser muito valioso. Valioso? Com informações. É porque você é irmão da Lady Joker, né? Lady Joker. Olha só, é... Ei, ei, ei. Você viu? Ela é... O que é que... Não, eu só falei Lady Joker. Não, ela fez Lady Joker. Devosa. E ela sabe alguma coisa, Joker? É claro que não. Pessoal, tá acontecendo alguma coisa. A Lady Joker pediu meu carro emprestado. E o Joker não tava sabendo. E como é que o Joker não tava sabendo? Ele não sabe dirigir. Ela não dirige. E ela tava pedindo meu carro emprestado. E vocês dois sabem de alguma coisa. E olha só. Se me falaram pra cá, pizza hoje é a noite. Vim, 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 vim. Peraí, 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 peraí. Então. Peraí, peraí, calma. Eu não sei se eu quero saber. Ele quer saber. Eu não quero. Calma, calma. Você não quer saber? Uma pizza. Um hambúrguer. E o Kinder Ovo de sobremesa. Kinder Ovo de sobremesa. Ela foi pra um lugar que ela não pode me falar um dia. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu juro que eu não sei. Ela só falou que ia pra um lugar que eu não sei pra um dia. Ela não me falou. Olha, antes que me perguntei alguma coisa, ela só falou isso também pra mim. Quando ela pediu pra eu cuidar dos meninos. Como assim? Que você não podia saber de nada. Ela pediu pra você ficar com os meninos durante o tempo. Ela só falou que o Joker não podia saber não. Ela falou que o Joker não ia saber cuidar dele. É porque ela falou que o Joker é fofoqueiro. Pelo que eu tô entendendo, a Lady Joker vai embora sem o Joker. Não, na verdade ela não vai não. Ela já foi. Sim, ela me falou bem, mas bem já faz um bom tempo. Sabe, fica o trigo com ela. O que é o barulho do meu carro? O barulho do meu carro. Meu carro, meu carro. Aqui saiu. Meu carro, meu carro. Aquilo é meu carro. Pera. Quem é que tá dirigindo meu carro? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? É Lady Joker. Não, não é, não. É o Alequino. Essa não. Tu quer dizer que a Lady Joker foi embora com o Alequino pra sempre? Não, não, não. Isso não pode acontecer. A minha irmã foi embora e me deixou. Ela não deixou você, ela me deixou sozinha. Ela não só deixou você, como também deixou os filhos. Ela deixou todo mundo, pessoal. Mas não se preocupem. Meu carro tem GPS. A gente vai atrás do meu carro. Você tá preocupado com o seu carro? A minha irmã foi embora com o Alequino. Não, não, eu tô preocupado com a Lady Joker. Então, vamos lá recuperar o meu carro. Vamos lá. E a Lady Joker também. Vamos, pessoal. Vamos atrás. Vai dar tudo certo. Vamos, vamos. Assiste o canal aí. Se inscreve aqui no próximo vídeo. Eu vou postar aí a gente encontrando a Lady Joker e o Alequino pra saber o que realmente aconteceu. Valeu. Fui. Continuando o próximo vídeo. E no vídeo anterior, a Lady Joker foi embora pra sempre com o Alequino, roubando o carro do Vinibug. Agora eles estão indo para o aeroporto e precisamos saber o que tá acontecendo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final pra saber o que vai acontecer. Galera, vamos lá. Olha só. Eu vou parar aqui. Mas olha só. A gente tá perseguindo o meu carro. A gente tá. A frente. Eu não posso. Ali é o meu carro. Ah, quem é o seu carro? Verdade. Cuidado pra não perder de vista, hein, Vinibug. Pessoal, calma Joker, vai dar tudo certo. Pessoal, por favor, a serela é isso aí, Vinibug. Eu não posso falar. Vocês nunca perceberam, menina. Vocês nunca foram no Detetive, não sabe como esse Detetive, não é? Ele falou a serela. Não é a serela, é a acelera. É a serola. É a serola. Eu tenho que ir, eu vou parar aqui. Ai, ele parou? É porque tá sem nenhum carro, galera. Ah, entendi. Ele vai achar que ele vai ver, que ele tá perseguindo, né? Aí tem que disfarçar, entendeu? Ô Vinibug, mas pera aí, o que a gente vai fazer? Eles vão parar, o que vai acontecer? E se eles forem pra longe? Tem cacolinha, não é esse carro? Tem cacolinha, calma. Calma, meus filhos. Eu quero me ajudar. Alguém me salva. Vai, Vinibug, acelera, o carro tá correndo. Calma, calma. O carro tá correndo. Olha. Lá na frente. Tá bem lá na frente. Ele anda muito rápido, hein? Bem rápido mesmo, olha, gente. Eles já tão ficando bem longe mesmo. Pra onde eles estão indo, né? Porque a Leandro já escolheu e ia embora com eles, né? Esse é o prêmio do aeroporto, olha aí. Aeroporto? Eles vão viajar pra outro país. Será? Eles vão viajar pra outro país, pera. Agora o Arlequino nem pra me levar, né? Vem, assim. Obrigado, eu queria ir embora sem conseguir. Gente, eles não vão pra outro país. Pra isso precisa de avião. Isso é pra aeroporto. Ah, é no aeroporto que pega avião, né? É, eles vão pra aeroporto. Então, eu penso que eu vou deixar o seu carro lá no aeroporto. É, pelo menos isso. Eu vou achar meu carro. E a Lady Joe, o que? É, é, a gente tá indo atrás da Lady Joe, que não é do meu carro, tá? A gente construiu junto. Ah, eles estão vindo a frente. Vocês construíram o que, gente? Eu não tenho nada junto. Calma, a gente não vai perder ele, gente. Olha eles ali. Eu não vou perder meu carro de vista aí. Ele tem GPS, relaxa. Eu não sei não, hein? A Lady Joe quer pôr, por favor, porque ela tá desculpa. Ele corre muito. Eu quero que ele bata meu carro. Eu quero que ele bata meu carro. Ele não vai bater. Alequina, seu irmão sabe dirigir? É, você tá vendo ele dirigindo? Então, ele sabe. Ei! Ei, ei, ei. Olha, eu tô nervosa. Que pergunta, né, corega? Que pergunta. Não, mas eu queria saber se ele sabe dirigir bem. Olha, olha lá. É, pelo visto, ele... Pelo jeito, ele tá dirigindo muito bem. Tá vendo até que parar, mas... Você tem um carro reserva? E como você nunca me emprestou? Porque é da produção. Acho que ele não percebe que esse carro é da produção. Ele não sabe, ninguém sabe, né? Aí ele não sabe que a gente tá correndo atrás deles. O que importa é que... Lógico que ele não sabe, né? Eles estão à vista. Cuidado, eu sou um botão da TV. Estão bem aqui, na nossa frente, perto da gente. Comenta aí, qual país vocês acham que eles vão ir? Será que eles vão pra Paris? Não, não vou. É. E esse é a Torre. Paris? É verdade. É o país que eu vou virar um casal aí. Pra o casal ir ao país bom. Eu vou na asa, eu vou na asa. Na asa? Na asa do avião. Você vai na asa, mas a... Eu não quero ir pra ser lá. Paris não é na asa. Ô, ele tomou... Ele tá correndo muito agora, eu não tô conseguindo acusar, não. Mete o pé, Filipe, porque vai lá. Tá aqui longe, ó. Tá com suíto. Eu sei que estou aqui, meu filho. Mete os meus filhos, porque eu não vou não. Eu tô acelerando, ele tá indo rápido demais. Ei, é com o de mim da morte, vai lá. Gente, o Vini tá começando a andar muito rápido. E eu não tô achando isso muito legal. Calma, aí tu vai conseguir, galera. Valerão, ele vai entrar em um lugar. Eu sei que lugar é esse, pessoal. É o aeroporto, sério. O aeroporto? Mas a gente vai lá, estacionar com eles. Eu nem sabia que tinha um aeroporto aqui perto. Tem, tem sim. Olha, olha, ele vai... Vai desse aqui. Tem um acionete nesse aeroporto? Relaxa, a gente vai atrás dele. Gente, tá muito... Vini, você tá bem atrás do carro. Eles vão viajar, gente. O que? Tô tentando. Cadê? Ah, eu perdi de vista. Entro aqui, ó. Estacionamento, aqui o nome. É, estacionamento do aeroporto. Gente. Vamos lá. Então, realmente, eles vão viajar pra outro lugar aí. Eu acho que... Olha, o carro tá vindo ali na frente. Olha, pelo que ela falou com todo mundo, que ela ia passar um tempo fora, agora eu entendi, porque ela vai pra outro país com eles. Realmente vai te abandonar. Vai sim. Olha, abriu. Vai, não. Já abandonou. Abriu ali, ali, ali pra eles entrarem. Mas também, vocês que eu vi... Mas quando a gente entrar também, você vai ter que pegar um negocinho aqui. Ai, vou gastar dinheiro. Olha, eu já imaginei tudo. Além de Joker, menos um. Mas pelo menos a gente vai conseguir pegar meu carro de volta. Olha, tudo... Tá tudo escuro. Eu vou ter que ouvir o flash aqui. Faltou energia. Faltou energia agora. Olha, estacionou ali na frente, que eu vi a pontinha do carro. Ó, parece que ele... Ó, amigo, faltou energia aí, foi? Agora. Agora. Acabou, tá vendo? Acabou agora. Gente, faltou energia. Como que a gente vai entrar? Foi o Arlequina. Eu tenho certeza que foi ele. Eu vi tudo pra gente. Ele descobri que a gente tava atrás, eu acho. Ah, o cara tá tendo que abrir ali. Rapaz, abrir aqui pra gente. Ei, tio, menino de impressão. Mas eu falei com ele, ele disse que não foi ninguém, não. Realmente faltou em toda a cidade aqui. Faltou mesmo? Então, pelo menos, isso vai atrasar o voo que eles iam pegar, hein? Tidinho. É. Ei, como tem uma luz acesa ali? É porque é de emergência, é, falou. Ah, é, deve ser. Ah, de emergência, é verdade. Isso que vocês iam se xixeram. Galera, se esconda, se esconda aí, ó. Meu carro tá ali, olha. Você tá vendo, hein, meu irmão? O Arlequino tá lá. Tá lá. Ai, não, deixa eu ver. Eu tenho que dar um... Eles estão juntos. Ai, a qualidade é horrível. Não tá dando pra ver direito, não. Ok, eles já... Ai, são eles sim, olha. Tá péssimo. Deu pra ver só um pouquinho. A gente vai perseguir eles, pessoal. Vamos lá. Perseguir? Mas não é errado não perseguir a minha irmã? Você quer que ela vá embora pra ser... Não. Não, eu tô passando uma hora aqui já, porque eu me acorde. Calma, João, calma. Estaciona aí. Vini, você demora, né, pra estacionar. Eu acho que não vai assim, não. Até eu já teria estacionado. Vai ter que ser de rir. Ele vai bater esse carro, não vai estacionar. De rir. De rir. Não estou suportando mais. De rir. De rir. Fora de cantar agora. É porque eu tô tentando animar, né? Tentando animar agora, tá louco, ué? Não tem cama. Tá, estacionar aqui, vamos lá, vamos atrás dele, tá bom? Você já vai descer agora? Vamos, vamos, vamos. A gente pode passar lá, né? Ai, eu te tiro, meu cinto. Eu não consigo descer por aqui, tem que ser por aí. Vamos, 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 gente. Vai, ô, Guilherme. Desce aí, desce. Vocês. Vocês estão olhando? Eu acho que eles estão descendo. Aonde? Eu não tô vendo nada, tá tudo... Ah, onde? Ai, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Esconde isso aí. Ué, pra onde ainda existe o índio? Eu não sei. A gente vai saber agora que a gente vai ver mais deles. Vamos lá. A gente vai perseguir eles. Vamos lá. Olha só, tem que faltar energia em tudo, então. Eu acho que não passa a ir doador. Aqui não tem avião, eu não tô vendo nenhum avião. Ele tá muito... Ele abraçou ela. Eles estão num romance só, hein? Eu nunca vi ela tão romântica assim, nem com o Joker. É porque ela não gosta do Joker, né? É, realmente, se ela tá com o Arlequino. Brincadeira, é brincadeira, gente. Se ela tá com o Arlequino, realmente, tu não gosta. Ela gosta assim. Galera, comenta aí se vocês acham que ela gosta mais do Joker ou do Arlequino. Eu acho que ela gosta mais do Coringa, gente. Vai, chama lá pra ir o elevador. Aí eu esqueci de faltar energia, a gente vai ter que perder o escado dela, gente. Ué, quando falta energia, o elevador para de funcionar. Eu acho que é por você. Que mundo, hein? Eu não sei, eu pensei que isso aqui era gás. Gente, eu sou seu amigo, mas eu tô ficando nervoso. Porque a gente tá em uma missão aqui de pegar o meu carro e você tá falando besteira o tempo todo. Eu sou obrigado a saber que é com energia. O que que foi? Eu não vou conseguir. O que que foi? Tô dando tela preta. Tela preta? O que que é tela preta? Ele vai esmaiar. Eu tenho que me levar, não tô dando nas calças. Pode ficar aí, que ninguém vai levar. É, você fica, a gente vai. Não, você... Ah, então ele vai. Cheio de botiscada. São muitos... São muitos treinamentos. Não, ainda tem não. Tem escada da energia, você tem que botar energia. Olha, gente, é muito alto isso aqui. Galera. Escada. Será que você é fã do ar daquilo? Porque tá muito sinistro isso aqui. Tá bem escuro mesmo. Deixa eu deixar a lei de alguém ir embora. Óbvio que lhe é, eu não vou deixar a lei de alguém ir embora. E meu carro, você não é meu carro. E você não é meu carro, esse é o carro, hein? E é meu carro, meu irmão. Olha os gritos que a gente vai ser expulso daqui. Vocês estão gritando? Vamos? Vai, já vai, vai, vai aqui. Passa, passa. É que teu mesmo tá claro. Dá pra passar? Tá aqui pra não extinguir, gosta. Ah, que legal. Vou desligar um flash. Eu posso comprar pra você. O que que foi? Aonde? Eu não tô vendo, não. Ah, eu tô vendo. Eles entraram. Eles foram pra praça de alimentação. Tem como a gente também? Eu queria pegar um lanchinho pra comer. Eu também queria, não. Eu confesso. Aonde que tá? Vocês perderam eles de vista, foi? Ei, cala a boca um pouco. E foca. Você tá muito... Não, não focou, não. Eu já percebi que ele realmente não é irmão dela, não, viu? Você tá muito preocupado com ela. Mas ele tá nem só pensando em comida. Que mentira. E você que só tá pensando no seu carro? Tô mesmo. Eu não gosto dela. Ei, mas eu gosto dela. E eu tô pensando em comida aí nela. Eu acho que ela muito sensata daqui sou eu. A gente perdeu esse de vista. Sério? Ah, não, não fala isso não. Volta aqui, Aline. Pera aí. Achou? Tô aqui não? Ai. Vixe, gente. Será que eles subiram? Ali. Aonde? Eu acho que tem que se separar. Ali onde? Você viu eles pra lá? Eu acho que eles foram aqui. E se a gente perguntar pra alguém? Pra praça, moça? Obrigado, moça. Ela falou? Ela falou que eles foram pra praça. Que a praça de alimentação é aqui. É, minha, mas é comosa. Sabe o que foi? Aonde? Evidade. Hum, ele tá tomando... O que? Tá tomando suco? Suco de acerola. Galera, não é suco de acerola não. Ela não gosta. Ela não gosta de suco de acerola. Pessoal, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que se reunir aqui e fazer um plano. E entender o que é que eles estão fazendo, né? E se a gente for logo lá e perguntar? Eles estão parados, eles deram uma pausa. Eles estão derrubando. Eles estão derrubando. Eu acho que eles estão esperando a energia voltar, olha. Ele vai sair, eu acho. Sair? Eles estão esperando a energia voltar pra conseguir pegar o voo. Eu acho que ele vai embora. Não? Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele tá indo pegar alguma coisa. É um sorvete. É um sorvete. Ele não vai ver a gente, não. Ele pediu um sorvete pra trumar com ela. Mas não feliz. Eu acho que eu nunca vi a Lady Joggy tão feliz na minha vida. É um sorvete de quê? Calma. É isso que eu tô vendo. Ele tá dando na boca. Nossa. Ai, ai. Eu perdi por isso. Calma, Joggy. Vai dar tudo certo. Ai, gente, eu tô com medo do Joggy. Eu acho que não vai dar certo. É muita gente pra focar. É muita gente pra essa câmera focar hoje. Tá muito complicado isso. Cadê? Tá, então vamos falar do seguinte, pessoal. Tem um problema aqui. Qual? A Requina, você é irmã dele. Você vai ter que salvar a gente nessa. Mas eu sou irmão, eu sou irmão dela. Eu também posso salvar. Você não valeu de nada, Coringa. Você o tempo todo dia tava aí. Comida, comida. Que mentira. E você que tava carro, carro. Eu não tô nem aí não pra ler de Joggy não. Eu quero meu carro. O que é? A Requina, você. Você vai chegar lá. É. E vai chamar ele. Vai chamar a atenção dele. Chama ele. E eu, eu vou... Eu passo o tempo. E a gente vai lá falar com a Alevi Diogo. Nós três. Nós três? Diogo. Tá, eu posso ir. É. Então vai lá. Eu vou começar a séria e dizer que os gêmeos estão chorando. A Requina, você vai chegar lá no A Requina e vai dizer. A Requina. A Requina. Você me deve explicação. Vamos conversar a sorte. Você leva ele pra outro lugar e a gente vai lá conversar com ele. Combinado. Vai. Vai lá. Boa sorte. Você vai dar certo isso aí? Eu não sei não se vai dar certo ou não. Me deseja de sorte. Sorte. Vai precisar. Sorte. Olha, ela foi, ela foi, ela foi. Não tá querendo deixar ele ir. Diogo, fica aqui, Diogo. Vou lá falar com ela. Não, volta aqui. Volta aqui. É melhor você ir atrás. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ainda bem que o Alequi não viu. Eles saíram. Ela me chamou de Alequino. Alequino? Sim. Não, Alequino, eu tava aqui com você. Não, o que eu tava aqui comigo era o Joker. O que? Eu não tô entendendo nada. Ela tá... Gente, eu tô entendendo. Entendendo o quê? Eu tô entendendo tudo. Vocês esqueceram que a minha irmã, além de cantora, ela é uma ótima atriz. Ela deve estar ensaiando pra próxima peça dela. Não, não. Ai, Gi. A sua peça você tem que bater no seu irmão também, né? Por que? Por que que vocês estão de copinho com Alequino? Eu não tô entendendo nada. Você tomou isso aqui só pra saber. Tô bem, o Joker fez pra mim. É de aceroa, me dá. Eu quero um pouquinho. Eu quero. O Joker tá tão carinhoso com você hoje. Eu quero. O que que foi? Isso aqui é poção do Dr. Caolho. O Dr. Caolho? O Major Joker, você tomou poção? Olha, Requi, eu vou dizer mais uma vez. Se você não sair daqui agora, eu vou deixar você careca. Dr. Caolho? Careca. Deixa, por favor. Dr. Caolho? O Dr. Caolho. Gente, eu não tô entendendo nada. Sim. Como é que é isso? Tá, eu faço o Pix pra você. O Pix? Tá. Um beijo. Tá. Isso aí, tá bom? Ai, eu não tô entendendo nada. Mas por que que a Arlequina não levou o Joker pra longe? Ei, dá um beijo. Beijo. Não. Um beijo só. Dá pra você. Não, o Joker vai ser isso. O Joker vai ser isso. O Arlequina deu uma poção pra ela. Sério. Eu não tô entendendo nada. Eu que não tô entendendo nada. Você tava aqui esse tempo todo com o Arlequina, a gente fez uma busca e você ia embora. Olha só, a chave do meu carro. Ai, Vini. Vamos fazer o seguinte, vamos embora daqui agora. Vamos embora? Não. Não, 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 não. A Arlequina tá com o Arlequina. Quem são irmãs? Não, 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 não. Volta aqui, gente. Não, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. A gente veio buscar a Lady Joke e tem que pegar a Arlequina também antes de ir. Não, volta aqui. Por favor, gente. Não, é sério. A gente vai ter que buscar a Arlequina também. Tá, estamos voltando pra casa, pessoal. E olha, a Lady Joke já tá com o Joke aqui e parece que ia acontecer alguma coisa muito estranha. Lady Joke, o que é que você lembra que aconteceu, hein? Porque tá muito estranha essa conversa. Bom, eu tinha ido passar um tempo fora porque eu tava fazendo uma surpresa pro Joke. Uma surpresa? Você não tinha planejado ir embora com o Arlequina? Não, eu fui fazer uma surpresa pro Joke. É por isso que eu queria que ninguém soubesse. Ai, que bom. Ah, então foi isso. Você queria perder você. É, eu... Todo mundo tava achando que você ia embora com o Arlequina porque você chegou falando pra todo mundo e que ia embora pra outro lugar pra só o tempo. Quem não deu, eu já não tinha acreditado. Pela voz, pariu. Mas é porque o banco do Joker não fica aqui na cidade, entendeu? Eu ia resolver esse problema no banco do Joke. Não, 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 não. Ia, mas eu não consegui chegar lá. Não, a gente vai agora. Eu vou dirigindo, vamos. Olha só, o Arlequina. Então foi nesse momento. O que? Eu parei na lanchonete. Sim. E eu tava lanchando. Eu tava comendo um suquinho de açarola. Você foi pra lanchonete, nem me levou. E aí o Arlequina chegou e ele deve ter colocado a poção no suco. É isso, então... Então você tava vendo ele como se fosse eu, era... Exatamente. Eu pensava que era o Arlequina. Então eu era o Arlequina. Eu. Eu tava vendo o Arlequina pensando que era o Joker. Que horror, nossa, Chuchu. Mas mesmo assim, Chuchu, eu pensei que você ia embora, deixar os gêmeos. Nunca não. Ah, galera, pelo menos deu tudo certo. E olha, tem certeza que não dá pra gente ir no banco ainda? Não resolveu não, problema. Mas não, é pra outra cidade, Vinícius. Inclusive, Vinícius, eu tô pedindo uma qualidade pra você. Se você tiver cem reais, eu tô precisando. Jô, sai do meu carro. Vai, 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 vai. Oh, oh, e quer saber, Lenny Jockey? O Coringa tá mais preocupado com comida do que com você. Ah, vai, mentira. E você, mentira? Você tava preocupado com o carro. Eu tava preocupado com o carro mesmo. É mentira dele. Pois eu vou parar de dar a mesada pra você. Ah, vou fazer isso, não. Você agora vai ter que me pagar a mesada dela. Lenny Jockey, volta aqui. É, pois vai lá. Fala muito pra vocês. Volta aqui, Lenny Jockey, volta aqui. Isso aí que já não é que é seu. Deixa eu passar esse tempo todipo aqui. Deixa eu ligar a televisão. Agora que já tá tarde. E até tarde na casa do Winnie Buggy. Eu que vou embora agora. Acho que eu vou até chamar outra. Ou eu vou caminhando pra economizar. Eu não tenho pix. Eu vou pagando mesmo. Isso valeu. Ai, 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 ai. Uai, que susto. O que é, Jockey? Mas você tá indo? Nada não, Coringa, porque é assim. Deixa eu te contar aí. Eu acabei dormindo lá da casa do Winnie Buggy. E eu ainda estou meio sonolento assim. Aí eu vim pra, olhei pra sua cara. E me acordei de vez em que eu despertei. Ai, que legal, foi mesmo, é. E me atrapalhou. Atrapalhou? É, porque eu tô indo levar a mochila aqui do Arlequino ali. Você tá levando a mochila do Arlequino? Sim. Como é que você tá levando a mochila do Arlequino? E cadê a Lenny Joker? Ela tá lá em casa com os gênios. Ai, você é engraçado, hein. Olha. Presta atenção, você tá com algum problema, né? Porque você tá com a mochila do Arlequino. Você roubou, foi. Vamos ver o que tem dentro. Não, sai daqui. Gente, eu não sei. Não faz isso lá na mochila do meu cunhado. Você o quê? Do meu cunhado. Pede. Meu cunhado. Você lava a sua boca. Você lava a sua boca. Vou falar de cunhado. Você tá com... Você tá com algum problema, né? Quem é seu cunhado? O Arlequino. Você usa falar isso. Ei. Você tá com algum problema mesmo, né? Você tem problema de memória, é? Não, eu tô dizendo a você. Não fale mentiras para mim. Dói demais. Mentiras de quê? Você tá dizendo... O Arlequino é meu cunhado. Porque ele é o meu cunhado. Você esqueceu que a Lady Joker voltou com ele, hein? Joke, eu acho que você tá doente. Você colocou alguma câmera aqui na floresta? Ou você tem outra irmã chamada Lady Joker? Você tá me assustando já, hein? Você tá maluco. Você tá esquecendo das coisas com muita facilidade. Esquecendo. Esquecendo. Por acaso? Eu não sei. Eu sou algum bicho. Eu sou... Eu sou... Que coringa. Eu vou pegar meu outro sapato. Eu sou algum fantasma. Não, não pegue um sapato com areia. Sou algum monstro. Olha, presta atenção. Eu tô falando muito sério e olha, você tá me... Dá essa moça. Vale a licença. Eu acredito. Deixa eu ver o que eu acredito. Isso aqui são as coisas dos filhos do Arlequino. Os filhos do Arlequino? Sim. Os filhos dele? E qual é o de Joker é? Exatamente. Agora você lembrou? Você tá falando sério. Fala sério. Eu tô falando sério. Gente, o que que tá acontecendo? Que homem que tá com problema mesmo. Olha, eu quero... Os gêmeos filhos da Lady Joker com o Arlequino. O quê? Sim. Gente. Que mundo você vive, hein? Vai, tchau. Eu tô com algum problema. Alguém me ajuda. Tudo pela ajuda. Somebody help me. Everybody. Ainda bem que eu encontrei com você. Você fala inglês, é? Uhum. Tá tudo bem que você não fala inglês. I don't speak Portuguese. I'm so triste. Sabe por quê? Uhum. Gente, Vivi Bug, você tá aqui mesmo? Eu tô? Eu não tô entendendo você, que tá parecendo um maluco. Olha, eu tô ficando louco. Uhum. O Coringa enlouqueceu de vez. Você viu o Coringa por aí? Ele, ele tava por aqui ainda agora, mas a gente marcou de se encontrar com a Lady Joker. Inclusive, eu tô esperando ela aqui. Isso mesmo, Lady Joker. Eu tava com o Coringa, eu falei, Coringa, você tá com a bolsa do Arlequino. Olha, uma bolsa do Arlequino. Eu achei um absurdo isso. Um absurdo. Um absurdo. Aí eu fiz assim, olha, Coringa, cadê a Lady Joker, que é minha esposa e meus filhos gêmeos? Você não sabe o que ele respondeu. Ele respondeu que você tá maluco, né? Não, ele respondeu que eu tava... Ele respondeu que eu tava maluco. É claro que você tá maluco. Como assim, seus filhos gêmeos com a Lady Joker? Como assim você tá perdido aí na história, né? Acho que você não tá entendendo. Eu tô o quê? Você tá perdido na sua história. Você não tá entendendo. Não tem você. Não tem Lady Joker, não tem gêmeos. Não tem gêmeos? Não, não, seus gêmeos não. Os gêmeos do Arlequino e da Lady Joker, né? Ui, peraí, ui, ui. Peraí, segura que eu não aguento, não. Ui, 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 ui. Não aguenta, não. Não, não, não. Acho que minha pressão tá indo embora. Segura, então, calma, calma, chegue de maluquice. Maluquice, você tá dizendo, então, que a Lady Joker não é casada comigo. Isso, respira, respira, não. Não é chuchu, nunca foi. E ela agora tá com a Arlequino, agora não. Há muito tempo, muito tempo. E os gêmeos, que eram meus filhos. Nunca foram. Você deve estar maluco, é isso? Você curingou. Maluca. Calma, calma. Olha. Calma, respira, respira pra falar. Você tá tirando onda com a minha cara. Eu não tô tirando onda com a sua cara. E a Lady Joker também. Tá lá? Aham. Então eu vou lá, então, tá? Então tá. Eu quero ver quem é que tá lá. Se a Lady Joker mesmo, porque a Lady Joker não entrou nessa brincadeira, viu? Completamente maluco. Pois muito bem. Vou tirar essa história limpo agora. Eu não acredito que eu não estou vendo. Mas o que está acontecendo? Reunião, agora. Minibug, o que esse palhaço está fazendo aqui? Me fala. Eu tô vendo. Ah, que a segurança não veio hoje. Desculpa, a Lady Joker. A segurança... Aí deixou esse louco aí. Você tá me chamando de quem de novo? Você é louco? Eu não sou louco. Primeiro pra se acalmado que não se... Ok, Aguinha. Eu quero só que você me explique o que é que está acontecendo aqui. Me fala logo. Ei, esse suco azul é dólar aqui no meu convidado VIP. Repete, por favor. Não, repita, por favor. Eu quero esculpa na sua boca. Ok, boa parte. Convidado o quê? VIP. É, meu convidado VIP aqui, ó. Por isso que eu preparei o quê? Hambúrguer, que eu mais gosto. Com suco azul, né? Do Vinibug. Ele curta. Sabe aquele suco azul do Vinibug? Não, 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 não. É, é lógico, né? Ih, tá. Mas tá trazendo a comida do bebê dele, do filho dele, né? Esse é um dos James. Esse é o Jonas. Jonas é o meu filho. Você tá louco. Acaba o coração aí, meu amigo. Você tá ficando maluco, é? Você tá querendo pegar o filho dos outros? Filho dos outros. Isso é filho dele. Esse é o Jonas. É o meu filho. Não, não, não. Não, não. Deixa eu... Olha aqui. Eu acho que deu alguma coisa pra vocês. Veja só. Você achava que o filho era seu. Não é com a lei de... Eu não tô achando isso. Mas faz tempo que todo mundo na cidade, todos os vilões, todo mundo sabe que o filho, na verdade, é do Alequina e da Lady Jogger. Acabou essa palhaçada! Meu tomadinho. A Lady Jogger ali pra... Mãe, eu tô com o outro. Tá com o outro. Oi, o Alequinha lindo, tomadinho. Eu e o filho consegue mil vezes sem essa mágica, viu? Já disse. Olha aí. Ei, vocês já diziam que vocês são velho casal, hein? A Lady Jogger tá bem minha amiga, sabe? Os dois. Eles vivem aqui em casa. Tudo bem? Faz tempo que eu não via você. Eu acho que ele acordou bem dois, dois aqui. Lady Jogger, você não se lembra, não? A gente se casou, tivemos dois filhos lindos, por favor, se lembra. Mas isso foi muito antes, agora eles estão juntos e todos os filhos, né? O que que tá acontecendo? Alguém fez uma poção, uma bruxaria. A gente quase casou, você não lembra? Nós não chegamos a nos casar. O casamento foi uma fachada, você não lembra, não? Não. É, foi tudo de desfaça aquilo ali, foi tudo mentira. Eu não acredito, Lady Jogger. Esse é o Luca e esse é o Jonas. Porque a gente mudou o nome deles, né? É o Ale e o Kim. Não fazia sentido estar Jonas e nunca. É, parecia o nome dele. Eles nunca foram seus filhos. Você falou disso, João? Eu não tenho esposa, eu não tenho mais meus filhos. Eu não tenho pix, eu não tenho mais nada. Meus filhinhos, meus filhinhos. Meus filhinhos, meus filhinhos. Meus filhinhos, meus filhinhos, meus filhinhos. Jogger, 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 acorda, Jogger, Jogger. Jogger? Ai, do céu. Nossa, você tá maior, gritaria aqui em casa. Meus filhinhos, meus filhinhos. O que é que tá acontecendo, hein? Eu tô sem meus gêmeos. Olha ele aí no seu braço. Ô, Jonas, que bom. O que eu sei? Dá um vilão maluco aqui em casa dormindo. Cadê a minha esposa, hein? A Lady Jogger? Isso. Aí também, com seu outro filho, né? Ai, 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 chegou. Recém acordou o Luca. Ô, Jogger, gritando. Jogger, o que? Ô, meu chuchu. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Jonas? Foi? Me ajuda aqui. Você tá gritando, hein, Jogger. Quer dizer que... Ai, meu chuchu. Esses são os meus gêmeos. Não sou do Arlequino, não. Ai, Jogger, do Arlequino? Passa-me por favor. Não, 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 chuchu. Com licença. É, bom, mini bug. Segura, segura o Jonas direito, Jogger. Eu tô segurando. Ele tá chorando, ele tá agitado. Eu assustei ele, não foi? Eu adoro você, assustou todo mundo. Todo mundo, né? E olha, ele fala que o Arlequino é pai dele, Jogger. Ele tá meio... Ah, chuchu, eu quero dizer uma coisa. O quê? Eu amo muito os gêmeos e amo muito você, tá bom? Ai, eu também te amo, Jogger. Vamos, acho que tá muito tarde. Vamos dormir aqui mesmo na casa do filho. Não, aqui não. Ele acha o melhor do quarto dele, tá mais confortável. Tem ar-condicionado, viu? Eu vou lá, porque tem... Eu não sei que vocês estão com os bens. Boa noite, meu chuchu. Eu não quero expulsar aqui, vocês estão com os bens. Esse cara no sofá, é bem confortável. É, é, obrigada. Ai, galera, eu acho que o Jogger teve um pesadelo. Comenta aí se vocês também acham que eu me dei muito mal. Se inscreve no canal, deixa o like, amo muito vocês. Valeu, fui. E nos vídeos anteriores, o Arlequino tentou levar a Lady Jogger embora com ele pra sempre. Agora, todos estão com medo do que ele pode fazer. E querem ir embora da cidade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final pra saber o que vai acontecer. Salve, galera do Vini Buggy. Pessoal, hoje eu vim aqui perto da floresta. Como vocês podem ver ali, a entrada da floresta. E tem um parquinho aqui perto, onde o Jogger e a Lady Jogger estão com os filhos deles, né? E aí eu vou falar com eles, porque eles disseram que tem uma coisa muito importante pra falar comigo. Então vamos saber o que é e aproveitar e ver meus afilhados, né? Porque como vocês sabem, eu sou o padrinho dos filhos da Lady Jogger e Jogger, né? Vamos ver como é que ele tá. Olha só, pessoal, cheguei aqui e tá a Lady Jogger com... Luca! Luca, eu não ia saber nunca, galera. Muito difícil saber quem é quem, né? Que eles são muito iguais. Pelo menos a primeira vez que eu vi eles eram muito iguais, né? É, eu não. Vamos ver como é que ele tá. Jêmeos idênticos. Eu quero ver o outro pra ver se eles são iguais mesmo, hein? Ele tá com o Joker. Tá com o Joker? É, por aí. Ele é muito danado. É, Luca, ele é muito danado. Galera, comentar se vocês acham que filhos de vilões são mais corajosos. Porque olha isso. Tem criança até bem maior que não tem coragem de ir passando uma ponte assim, desse jeito. Lady Jogger, ele passa sozinho. É, ele é danadinho igual a um ano. Você é danadinho, hein? Ah, olha a cara dele. Ei, você falou... Oi, ele tá dizendo onde é que tá o papai. Você que é o papai, filho. Ele tá ali com o Jonas. Com o Lucas. É, o Jonas. Esse é o Luca. Nem você, até a Lady Jogger tá confundindo. Não tô confundindo nada. Tá, eu vou falar lá com o Joker, tá? Tá bom. Luca, Luca. Toca aqui, Luca. Toca aqui. O tio Vini Buggy. Não. O tio Vini... Era esse que falava Pix? Era o outro. Esse fala o quê? Esse fala... Chuchu. Chuchu! 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 Ele tá correndo de mim. Ei, ele não gosta de mim, não. Chuchu! Pessoal, vocês viram aí. Ele não falou muito comigo, né? É, eu acho que é porque eu tenho que andar mais com ele, né? Filho de vilão deve gostar mais de vilão. Não sei. Será que foi uma boa escolha eu ser o padrinho dele? Comenta aí. Vamos ver o outro. Ai, achei o Chuchu com o Jonas! O Joginho e o Buggy, olha quem tá ali. É o patrinho da Tia Braga. Olha, já é difícil saber qual é qual. E vocês colocam a mesma roupa. A mamãe... Ele quer ir pra mamãe. Ele vai pra mamãe, tá? Vai lá, mamãe. A mamãe já tá com o Luca. Tá, olha só. Vamos lá. Eu queria ver eles, mas eu também queria saber aquilo que você tinha falado pra mim, que queria conversar comigo. Nós, eu e a Lady Joker, conseguimos um teste muito importante. Sério? Pra um filme que vai... Quem foi o doido? Doido o quê? Quem pediu pro teste? É o diabo, mas você tá achando que a gente... Ah, não, 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 eu tô brincando. Palhaço, é? Não, o visionário, né? De ter contratado vocês, né? Então, se a gente passar nesse teste, a gente não vai te pedir mais pics. Como é que faz pra vocês passar nesse teste? É, você só precisa ficar com o Luca e com o Jonas, porque a gente precisa ir sozinho, né? Por quanto tempo? Eu acho que é... Acho que mais ou menos... Deixa eu ver aqui no meu relógio. Aham. Por mais ou menos uma horinha, ó. Tá vendo o meu relógio? Tá, eu fico. Pode ficar? Tá certo. Muito bem. Agora, ele... Ele tá Lady Joker, calma Lady Joker, eu vou pegar os dois... Ele tá Lady Joker, hein? Eles são tranquilos? Eles tão brigando, o cu... Ah, galera... Calma, calma. James, calma. Esse é filho de vilão mesmo, galera. Olha o que ele tá fazendo, pegando a areia, jogando... Olha só, galera, o que ele tá fazendo? Joga no papai. Joga no papai. Isso aí. Ei, eu acho que ele... Acho que ele é um mini mini bug, eu achei. Joga na areia dos vilões, tá até de azul. O que ele tá fazendo a maior confusão com as outras crianças ali mesmo, né? Quer saber? Eu desisto. Eu não vou cuidar deles mais não, tá? Tchau, 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 tchau. Eu não vou cuidar deles não, pessoal. Pessoal, olha só, eu deixei o Luca e o Jonas lá com a lua, porque eles são muito danados e eu queria espionar esses dois, por quê? Porque eu acho que isso que eles inventaram de que vão fazer um filme aí, sei lá o que que eles vão fazer, é tudo mentira. A gente tem que descobrir o que é que tá acontecendo de verdade. Eles andam muito estranho ultimamente e eu acho que eles estão tramando alguma coisa, hein? Principalmente porque botaram pra eu cuidar deles. Eles nunca deixaram eles sozinhos comigo. Olha só, a gente vai descobrir hoje o que eles estão fazendo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa ali na mão dele. Será que dá pra ver o celular deles daqui? Ah, não dá pra ver o celular deles daqui, galera. Tá. Calma, deixa eu me esconder aqui. Quando é que eles estão lindos? Pessoal, acho que eles vão sentar ali, hein? E aí a gente se escondeu em um lugar perto e consegue descobrir o que eles estão tramando. Tá, estão aqui, estão aqui. Ai, quase que ela me viu. Galera, quase que ela me viu, vocês viram? Tomou. Tá. Vamos dar um zoom aqui, galera. Olha, ela deixou algum papel ali. Galera, vamos ver o que é aquilo. Vamos sair correndo. Vamos pegar e sair correndo. Esse é o momento, calma. Silêncio. Silêncio. Galera, eu tô escondido aqui, olha só. Consegui pegar o que tinha na mão. Calma, isso são passagens de avião, olha só. Quatro. Vou mostrar pra vocês. Quatro passagens de avião. Olha só. Pra Nova York. Tá aqui, ó. N, Y, C. Pra Nova York. Quatro. Ela, o Joker, o Luke e o Jonas, eles vão viajar pra Nova York, então... Eles vão embora. Galera, é isso. Por que ele iria meter pra mim, hein? Ah, vamos falar com eles, hein? Eu não posso roubar a passagem de avião deles, né? Vamos falar com eles. Calma, no meu bolso. Eu acertei a vida. É, é. Eu te baixo da mesa. Oi, pessoal. Fiquei falando com você. Oi, o que foi que aconteceu com vocês? Nada. Não interessa nada a vocês. Vocês estão desesperados brigando aí que eu tô vendo. Não, mas é que eu tenho que trabalhar. Eu posso ajudar vocês. Pode ajudar? É. Você tava ajudando. Cadê o James? Cadê o James? Você tava com ele. Você sabe que os James não podem ficar só. Eu deixei eles com a lua. A lua cuida muito melhor que eu. Eu não tenho certeza disso, não. É, eu ia fazer o quê? Deixar eles sozinhos? E vocês sabem como eles são, maluqueiros. O James não tá com você, não. Por favor, fala a verdade. Não, tava assim. Tava assim. Eu não acredito. E agora? Galera, eu sei que vocês são vilões. Vocês fazem muitas coisas ruins e tal. Mas eu tô ficando um pouco com a pena de vocês aí desesperados. Procurando alguma coisa que eu não sei o que é. O que é? Vai, fala pra mim. Olha, se vocês falarem, eu posso ajudar vocês. Falo? Posso falar? Fala. Inibuco, eu vou abrir meu coração pra você aqui, tá bom? Abre. Nós precisamos fazer isso porque a gente não sabe mais o que fazer. Vamos levar os nossos filhos pra bem longe daqui por causa do Arlequim. Como assim vocês... Pera, vocês vão embora pra outro país, mas... A gente só vai deixar eles em voltar, né? Vocês não falaram que era pra outro país, né? Não. É, a gente vai pra outro país. Pera aí, como é que eles sabem que a gente vai pra outro país? É, como é que você sabe? Tá, eu vou dizer. É que... O que vocês estavam procurando era isso aqui. Nossos passagens amassados foi você, cara. Mas vale do mesmo jeito que vale o QR Code, é. Ainda vale. A gente também recebeu no celular. Olha, eu tava preocupado pra saber o que tava acontecendo, tá? Eles vão morar lá em Nova York com a dona bruxa. Com a dona coringueta, desculpa. Eles vão ficar com a dona coringueta por enquanto, Vini. Pra sempre? Pra sempre não. Pelo menos até o Arlequim não... Mas eles crescem muito rápido. Quando vocês voltarem, eles já vão estar grandões. Mas aí eu não tenho o que fazer. É melhor do que ficar aí. Ah, ah, melhor o Arlequim pegar aí. É, pelo menos a gente viu os primeiros passagens deles, né? Eu vou chorar, rapaz. É só por enquanto só, Vini Bug. É só até o Arlequim não sumir de vez de novo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou sentir muita falta deles. Eu posso levar eles no aeroporto com vocês, que eu vi que é hoje. Por favor. Tá, então vamos junto, vai. Eu vou levar eles também. Galera, olha. Eu queria primeiramente pedir desculpa que eu peguei a passagem de vocês. É porque eu achei que vocês estavam tramando alguma coisa ruim, né? Que vocês não são muito confiáveis. Vini Bug, olha, o mais importante de tudo, eles realmente estão com a lua, né? Então, eu tô com a lua. Vamos lá pegar eles, tá? Por causa do Vini Bug é segura. Tem um sistema de segura, né? É, eu vou dar carona pra vocês e aí a gente leva pro aeroporto. Mas olha, se vocês demorarem muito, no caso, eles demorarem, porque eles vão ficar lá, né? Vocês vão voltar, né? É, é, é. Eu quero lhe pedir um favor, Vini Bug. Você viu, né, o nosso destino. Eu quero que você, por favor, não saia falando pra ninguém, pro Arlequim não ver, tá? Não, né? Não vou falar pra ninguém. E nem esse vídeo public, viu? É, é porque os inscritos já estão assistindo. Então, os inscritos, 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 não digam nada pro Arlequim, tá? Por favor, gente, não digam nada não. Pelo bem dos nossos bebês. Tá, então é isso, galera. Vamos levar eles pro aeroporto e se demorar muito pra onde eles voltarem, eu vou pra Nova York ir lá ver eles. Vamos lá. Pô, menino, menino de mamãe. Ai, eu vou ter tanta saudade de você, meu filho. Pessoal, chegamos aqui no aeroporto e olha, ele tá entertido aqui no desenho. É o Luca. Que tá no desenho aqui galera E eles já vão entrar ali pra o voo deles Mas cadê o Jonas e o Joker Eles estavam aqui com a gente até agora Eu vou indo ali com as malas Vocês vão entrar ali né Eu vou indo na frente porque eu preciso fazer o check-in Mas muito obrigada Você ajudou bastante Você não quer se despedir do Luca não? Lógico que sim Luca, tchau Luca Agora ele tá quietinho É porque ele gosta de ver desenho Ele não liga pra mim galera Tchau Luca, até mais Boa viagem É isso pessoal, vamos falar lá com O Joker e o Jonas Já estão chegando, vamos lá Galera olha só, chegou o Joker com o Jonas aqui Ele é mais ativo né Bota a roupa diferente deles Porque toda vez eu confundo Parece que são iguais Também tá assistindo desenho Tchau Jonas Eu acho que esse aqui gosta mais de mim Ele até olhou pra mim Porque ele tá apontando pra alguma coisa É a mamãe que tá ali ó Tá Eu tô ouvindo em Burgui Fala Muito obrigado de verdade por ter feito isso pela gente Você vai guardar esse segredo né Lógico né Ok Então pessoal Tá todo mundo nos comentários dando tchau pra o Johnny e o Luca aqui É isso aí pessoal E eles vão ter que ir porque tá muito perigoso a cidade Vocês viram que o Arlequino tentou levar eles Então é melhor eles irem Mas logo logo estão de volta né Ou não Com certeza É Vamos lá Vamos gente Tá eles vão embora Tchau Tchau boa viagem Tchau tchau O pior é que quando eles voltarem Com certeza eles vão estar muito grande Porque eles crescem muito rápido Amo muito vocês Valeu Fui Salve galera do Billy Boog E hoje eu trouxe aqui a Lady Joker O Joker Lindão maravilhoso Cheiroso E ela tá até sem voz Como vocês podem ver Porque ela tá parecendo que tá nervosa né Porque hoje O vídeo promete Não eu não tô nervosa Eu tô pensando Por que que eu me coloco nessa situação É um papelão Que a gente fica desagradável no lugar Os inscritos estão comentando Que a Lady Joker gosta mais do Arlequino E aí a gente vai ter que provar Se você prefere o Arlequino ou o Joker Você tem certeza que você gosta mais do Arlequino? Meus inscritos também Meus inscritos também Eu não gosto dele Gente se ela gostasse do Arlequino Ela estaria com ele até hoje O atual sou eu Entendam isso Mas será que o Arlequino Ele conhece melhor ela E ele merece ficar com ela Do que você Porque eles talvez sejam melhores É Não sei Não sei O que que vai saber hoje? Eu vou quebrar essa mesa Que olha o que eu tô dizendo E olha o que temos aqui Ele não tá nem aqui Como é que ele tá aqui? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Olha quem tá aqui galera Exatamente O Arlequino Por que você tá com esse risinho? Você tem Você riu Por que você tá rindo? Eu vou dizer Se você rir você gosta dele Se você rir você gosta Eu vou me embora Eu posso ir embora Calma que vai chegar Vem inimigo É horrível Porque você fica descobrindo Mas eu descobri O seu amigo Olha só Olha só E o negócio é o seguinte Vamos lá Temos aqui Duas comidas Tá certo? Cada rodada O seu ex E o seu atual Vai poder definir E falar Qual é a comida Que você mais gosta Quem fizer mais fotos É quem conhece melhor A Lady Jockey Quem escolheu melhor A Lady Jockey Olha só Olha só E a Lu em casa Olha Calma Muita zoada aqui Que o Vini nem falou Que eu tava gravando Eu não fui apresentado E é isso aí Vamos lá Então é isso Vamos lá Vamos começar aqui Vai lá Vivo Para Falciane Falciane Tira por favor Vamos lá Para o duelo Desses dois cavalinhos Então Muito fácil Miojo De Galinha Posso dizer o que eu mais gosto? Miojo De Tomate Posso dizer qual é o que eu gosto? Não Agora não A gente tem que escolher primeiro Quem escolhe primeiro É eu ou é esse? Não é meu Vai começar pelo ex Que foi o primeiro Eu acho Ei Eu posso dar minha sugestão? Eu posso dar minha sugestão? Eu posso dar minha sugestão? Pode Eu acho melhor Eu falar primeiro Sem eles verem Porque se eles escolherem Na minha frente Vocês vão achar Que eu tomei o partido Entendeu? Então vamos começar o desafio E eu vou colocar isso aqui Vai perder, viu? Você vai perder Não mexe comigo não Você tá aqui Você tá aqui Mas só pelo top Eu vou começar Ei, não, não, não Tem cara Tem nada a ver Isso é ali Esse é o top Tá certo? Eu fui ver Ele vai quebrar o top Pensando que é ele Oxi Ele tá lá Tá lá onde ele tá Não tem nada Quem inventou isso agora Sustente seus B.O. Vini Bug Começa a lógica aí Vamos começar? Tá Tá certo Você pode escrever aí Qual é o miojo Que você mais gosta Por favor Tá bom Escreve aí se ninguém vê Primeiro miojo, né? Não, vou ver Isso Fecha o olho Fecha o olho Escreve tá Pronto, tá aqui Deixa eu colocar assim Fechou, tá aqui Então deixa eu tirar aqui De galinha caipira Esse é o de galinha Vamos lá E aqui nós vamos ver Quem fez o primeiro ponto Mostra aí qual é o miojo Você mais gosta Vamos ver se ele realmente Conhece muito bem a ex dele Mas você sabe Você também sabia Será que ele sabia? Será que ele sabia? Então mate Vamos pro Arlequino Um pontinho pro Arlequino Mas você também sabia Não fique se amassando não O que? Cala a boca Cala a boca Ele vai fazendo assim Então aqui está Não, 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 não Arlequino, Arlequino O que é esse? O tábito é nosso Não sei Vamos lá pra próxima Por favor Um ponto pra Arlequino Vamos pra próxima rodada E vamos para a próxima rodada Estão preparados? Não Aqui olha só Não Escreve aí Esse é o que é esse Obrigado 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 Trabalhando bem Aqui Nossa Não chama minha irmã de você não Eu não chamo minha irmã de você Eu tenho a ver com você Com licença Não me toque não Você está pensando Eu vou embora Vou embora Ele vai embora Porque ele sabe que vai perder Esse gostinho Com essa tinta estourada Na cabeça Você não vai da minha irmã não Eu não vai da minha irmã também não Você está falando o que? Clorofila azeda Vai É que mentira Me maldeia ele Gente Olha a briga e foca na comida Já viu o que é? Escreva aí qual é Se você preferir Todinho Vocês viram o que é? Peraí calma Peraí calma Todinho ou Nesquik Não vou olhar Não vou olhar Você é o que eu escolho agora? Eu vou escolher Calma que ela não escreveu Escreveu Deixa eu ver se inscreveu Tá Escreveu Gente 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 Câmera por favor Foca agora em mim Vem mais pra perto Mais pra perto Mais pra perto Mais por favor Todinho Que ela prefere Todinho meu chuchu Tenho certeza E se eu errar Eu não me chamo de homem Pode agora Fica com Nesquik aí Bobão Vai Faz uma chuchu Todinho 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 é com isso É Você escreveu Errado Ela escreveu Todinho É porque eu sou Todinho dela É uma brincadeira Entre a gente É pessoal Vocês são cúbis Só acertou por conta disso Só acertou por conta disso Pode tomar seu todinho Só ele disse ela tomar De verdade Aí você quer Porque ela gostou Tá gelado Galera Eu acho que teve Mutreta E ela não quis tomar não Mutreta? Não sei nem o que é isso Porque a sua produção Traz um toque quente Dá pra não forno Isso aqui Vinibu Isso é gostoso Gelado Tá Temperatura Ao ambiente Porque a gente cuida Da saúde dos nossos Eu vou levar pra casa E vou botar na geladeira Isso mesmo Não é que você gosta da gente Galera Eu adorava toda manhã Tá Vamos para o próximo Vamos lá Se você mexer Vamos lá Voltando Voltando Eu tô falando Onde você tá Ele tava Próxima rodada Vamos lá O sabor de salgadinho Que você prefere Coloca aqui Sem o de oquevete O sabor de salgadinho Ah E as opções que a gente tem São pizza e milho É porque Pizza e queijo Um desses dois É o que ela mais gosta Tá É então Posso cantar uma música E contar de breve? Já escrevi Tá calma Vamos lá Deixa eu tirar aqui Olha só Temos de Espera aí Isso é de queijo Produção Você se confundiu Até no Pois é Pois é Como você viu Eu errei aqui Mas é salgadinho de queijo Tá E aqui olha Salgadinho de pizza Tá certo É só pra escola Vivi Eita Olha só Então só pra deixar bem claro Galera É salgadinho de queijo Queijo Tá E quem aqui escolhe Agora sou eu né Não É o Alequino Vai lá Alequino Qual a que você prefere Escreve aí No caso Além do Joco prefere Vai Bistar Será que ele vai acertar Pessoal Mostra aí Pra gente Ver qual vai ser o seu Vai logo É pra hoje Eu acho que ele está escrevendo Uma carta de amor Ele pagou Ele se acha né Porque ele não quis vir Ah Mas você não queria ele Aqui na minha casa Ele está mandando Esperar Ele mandou esperar Acho que ele errou Vinibug Ele tem um padrinho né Vinibug Vinibug A Lady Joco está rindo A todo momento aqui Eu não sei o que está acontecendo Se você gosta do Alequino Dá uma risadinha Então vamos lá Pode mostrar Alequino O que é que você colocou aí Pelo amor de Deus Salgadinha de queijo De queijo Tá Então de queijo É esse aqui pra ele Fica com o de pizza Pra você E Lady Joco Revela pra gente Se ele fez o ponto Ou não Gente Tá passando Dos limites Isso aqui hein Se você quebrar Esse iPad aqui Tá certo Você vai pagar outro Você tá entendendo Bem feito Bem feito Bem feito É Vinibug Faz um favor pra mim Você poderia por favor Lembrar a sua irmã Que ela é produção Produção não Fala Obrigada Produção Produção Fala sim né Não fala Não fala Porque o meu irmão O meu colega tá sendo Super educado Não tá falando É porque tem Tem tanta zoada aqui Ele tá agora Concordando comigo Enquanto que a sua irmãzinha Fica atrapalhando Ele não tem nada A acrescentar Por isso que ele tá calado Ei não é isso não É porque já tem muita zoada aqui Mas se vocês quiserem Que eu faço Eu também sei fazer Ei quem só bate na mesa Sou eu Essa mesa aqui Quem só bate sou eu Tá bom Não 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 desculpa aí Eu me equivoquei por favor Vamos para a próxima rodada Vamos lá galera E a próxima rodada Qual chama Se mais gostou Coloca aí E Deixa eu calhar pra lá Vai ver Que eu conheço você Ladrãozinho É o que? Ladrãozinho Eu sou não Viu Deixa eu esconder aqui Tá Escritor Escritor Olha ele tá escrevendo lá Já tá vindo Escritor Agora a gente vai ver as opções É Isso é porque ele tá escrevendo Ele não vai pensar É meu filho Quem conversa agora Não mas escreve aí pra pessoa Se você iria acertar Tá bom Se você conhece ela bem Tá Pode escrever Você tá do lado dele é Eu tô querendo ver se ele conhece ela bem ou não É porque ele quer fazer né A gente brigar Eu sou apresentador Mas pedir a Lua em casamento Ele não faz Ele é um covarde Coloca aí Vire Pede a Lua em casamento Vest tag é agora Comenta agora E lá no Instagram dele também Vai colocar Você sabe se ela vai aceitar seu pedir Então eu não vou pedir Se sabe se ela Será que ela vai aceitar Eu não sei Ela não aceitaria não Para, 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 para Isso é assunto para outro vídeo Posso começar Ela com certeza Pelo meu conhecimento Pelo meu sussurro Ela gosta muito de Kit Kat Olha aqui Qual é que você colocou aí Só para saber se você conhece bem ela Se você iria acertar ou errar Era hoje E você pediu naquela hora É, ele é meio lento Você percebeu que ele é meio lento? Eu posso mostrar? E deixar aí Mentira Só porque eu disse Tá vendo? Só porque eu disse Só porque eu disse Ele escreveu depois Eu acho que ele apagou Ele escreveu depois Ele apagou Ele tinha escrito Ele errou Ele errou Ele errou Mostra aí Eu sabia Dois pontinhos Kit Kat Eu conheço muito bem o meu chuchu Ela adora Kit Kat Mas tem um que ela não gosta Olha como é que ela não gosta É Tem um que ela não gosta É, 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 eu vou dar um pedaço Isso, muito bem Tá, só um pedaço pra ele Próxima rodada Vamos para a próxima rodada Mas ela vai Calma, calma Calma, calma Calma, calma Você sabe como é que come o Kit Kat Calma, calma Ele ia me mostrar Ele ia me mostrar Como é que ele me conhece bem Você ia dizer o que eu não gosto Qual é o que eu não gosto Tem um que ela não gosta Aham Deixa eu esquecer o quadro Fala aí O que você gostou do Mas tem um É de café Não, é de café É que você gosta, né Ai, gente Corta a próxima comida Claro Temos aqui mais Duas comidinhas bem gostosas Tá certo E dessa vez A gente vai ter que ver Qual o bumbum Favorito dela É, é O doce do aniversário Aquele doce do aniversário Brigadeiro, beijinho Surpresa de uva Qual seria o preferido dela Qual seria o preferido Essa aqui é a vez que começa É o Arlequino, tá certo Então Arlequino, coloca aí Dos docinhos Botou Dos docinhos De aniversário Qual ela prefere, tá certo Eu posso falar uma coisa? Pode, meu chuchu Esse é o mais fácil Porque todos os meus fãs sabem também É, eu também sei Todo mundo sabe desse Ele vai, ele vai Esse até eu sei, tá bem Eu sempre recebo de presente Os fãs do Joaquim também sabem desse dela Todos os meus fãs Então ninguém sabe Só a pele Só a pele, cara Esse é muito fácil Eu sempre recebo de presente Olha só, olha lá Ó, ó, o Arlequino Vai mostrar aí Então vai lá, Arlequino Mostra aí pra gente Ele colocou Ih, beijinho Beijinho, não foi? Meu beijinho Calma, ele colocou mais coisa Ele colocou o quê? Porque eu não tô lendo O meu beijinho Mas o doce é o brigadeiro Você tá louco Ele quer fazer Você quer falar Arlequino Ele é muito Meu iPad Meu iPad Vamos lá onde ele tá agora Você vai tirar a tela Vai ficar rapidinho Vou passar mal Estou passando mal Não, para com isso O Joaquim É pra passar mal não Eu vou ter um ABC aqui Ele fez assim, ó Vácuo Ele fez assim, ó Vácuo Ele fez, ó Ih, ele tá cantando Olha, esse brigadeiro aqui Tá na validade? Ela já respondeu, né? Brigadeiro Brigadeiro Todo mundo sabe Isso aí é fácil Gente, eu acho que esse é o vídeo Mais desastrado desse canal Tá na validade Bota com ele Porque a produção aí também Que tá gravando É muito desastrado também Gente, é porque vocês Sigam se movimentando tanto Olha, outra coisa que eu quero Que você faça Vini Ei, gente Guarda um pedaço pra mim, gente É porque eu tô gravando Tantos vídeos Pega um brigadeiro Pega um brigadeiro Pega um brigadeiro Acho que tá muito bom Então não é que bom Aqui a produção vai levar Leva a produção Guarda a produção Já foi a amostra já Tira a bagunça 3x2 pra ele Próximo desafio Tá comendo aí No salgado de queijo Salgado de fedoreto Esse aqui tem o fedoreto Ah, não Terceiro de vini bug Qual o que é o Joker, mano? Quem sabe que a minha Joker é mentirosa? Posso? Agora Peraí Agora a gente vai Pra uma coisa mais saudável Vai ser Qual o legume favorito dela? Legume Fogo verdura Fogo verdura Já escrevi Já escreveu? O Joker tá muito animado Parece até que já sabe Claro que eu sei Gente É uma coisa Óbvia Óbvia Gente O que que é isso? Isso aqui Isso aqui São legumes Não, mas isso aqui é o que? Cala a boca Deixa eu fazer a minha parte Tá, então explica Este daqui é um legume Que eu sei que a Lady Joker gosta muito Esse daqui também ela gosta Não é pra vocês dizerem agora não Não sei se você não entendeu A regra do jogo Mas é só pra você falar O que é cada um A produção não era calada A boca calada Posso falar O que é calada? Gente, legumes É maravilhoso Como legumes Legumes na sopa Legumes no almoço Como legumes É uma Palestrinha Palestrinha Mas O que é que ele responde? Três Chuchu Chuchu Agora é chato Agora eu entendi Tu não é nem 8 a 80 Eu não falo nada Eu falo muito Meu chuchu É o legume favorito Chuchu não é com X não É É É É verdade Vou ter que voltar pra escola Claro que não Nada a ver com a minha irmã Nada a ver com a minha irmã Dá uma mordida agora no chuchu Olha que sinceramente Eu não gosto de você não Mas eu acho que você calada é melhor do que ele que fala demais Sobrou uma cenoura pra ele Vamos pro próximo desafio Agora a última rodada Exatamente E não vale olhar dessa vez Dessa vez todo mundo vai ter que escrever Dessa vez todo mundo vai ter que escrever como é isso Eu vou explicar pra vocês Essa rodada é a rodada do desempate Porque a gente tá empatado logicamente né Então Sem ele ver Coloca aí A fruta que você mais gosta Tá certo? E você vai colocar aí também Tá certo? A fruta que ela mais gosta E aí no final a gente vai ver Coloca aí a Arlequina a fruta que ela mais gosta Tá certo? Agora é a fruta A gente não tá vendo nenhuma Calma lá E você não sabe não? É sem ver? Eu tô nervoso Bora logo Tá eu vou mostrar Porque ele não sabe sem ver Gente o Arlequino foi embora Foi Cadê o Arlequino? Pera aí meu filho Volte Voltou Voltou Olha só Temos aqui uma goiaba Goiaba de mamelo O banana de mamelo E banana de banana E se ela ver Tá roubando Se ela ver Mas eu já dei Mas eu já dei Você já colocou Tá colocou Já colocou Já colocou Tá colocou ali Colocou aí Arlequino Beleza Então primeiro Vamos mostrar o dela Vai lá Qual é a sua resposta? Banana de goiaba Banana Banana é a fruta Que ela mais gosta Tá certo? Tá agora vamos ver O Arlequino Que é que ele colocou Vai lá Arlequino Mostra aí pra gente Banana Banana Então ele acertou Mas 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 Tem a minha ainda Galera Nada está terminado Se com a goiaba Quer dizer que A escolha do arlequino E a Lady Joker É a certa Então eles são feitos Um para o outro Ah cala a boca Vai Joker Você tem que fazer o drama Meu chuchu Me desculpa Eu pensei que você Na verdade Gostava mais De Bandeira Eu acertei também Pega Lapo Tá vendo Arlequino Você não ganhou não Mas eu também E deu empate Pessoal Então vamos fazer o seguinte Vamos ver os comentários Comenta aí Quem vocês acham Que comida mais Com a Lady Joker O Joker Ou o Arlequino Tá certo E Eu com fome Vai comer toda a fruta dela Não Eu tenho vários aqui Meu filho A gente está dividindo E com o Coringa aqui Já vai acabar Então é isso galera Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí O que vocês acharam Da participação do Arlequino E realmente Ele conhece muito bem Não gostei Não gostei Achei ele muito falante Muito ignorante comigo Falou demais mesmo É se você não deixou A gente falar nada Ficou falando o tempo todo Se inscreve no canal Eu amo muito vocês Valeu Puxa E aí 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 E aí